Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu estou aqui com o jogo da professora malvada e no vídeo de hoje galera, a gente vai fazer todas as trollagens do novo capítulo de trollagens em apenas um vídeo, no menor tempo possível, exatamente. Então vamos trollar a professora malvada aqui, vai ser muito engraçado, vou fazer todas. Já fiz em vídeo separado e tudo mais, mas hoje é uma corrida, a gente tem que terminar muito rápido esse capítulo e aí você já aproveita e aprende a fazer todas as trollagens aqui muito rápido. Só que é o seguinte, antes de começar eu vou fazer um desafio pra vocês. Eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal antes de eu mandar um salve pra três pessoas. Então se prepara que eu vou mandar um salve, você tem que deixar o like e se inscrever. Então vamos lá, primeiro um salve pra Ana Lívia. Também um salve pra Helena Miranda e um salve também pra Rafael Santana. Acabou o tempo, e aí? Você conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber, que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários. Mas só pode comentar quem realmente cumpriu o desafio e aí vai ganhar coraçãozinho, tá? Eu vou tentar dar em alguns, né? Não dá pra dar em todos, mas pode ser você. Então cumpra o desafio, comenta aí embaixo e agora sim. Vamos lá, vamos começar com a primeira trollagem. Eu vou pegar aqui meu celular e aí eu vou colocar um timer, galera. Na verdade eu já vou iniciar aqui, ó, que ele tem que carregar a fase. Mas eu vou colocar um timer pra ver em quanto tempo a gente consegue fazer, beleza? Olha só, vai carregar a fase aí e enquanto isso eu já preparo. Tá, o timer tá aí 00, vou dar play aqui. Então vamos lá, agora que carregou a fase eu vou dar um, ó, um play aqui e vamos dar play aqui. Pronto, agora vamos ver. A primeira trollagem é aquela do ovo de Páscoa, né? Então vamos ver em quanto tempo a gente consegue fazer essa trollagem aqui, rápido. Tá, a primeira coisa que eu preciso é pegar a tinta, tá? Na verdade eu vou subir aqui primeiro. Aí eu preciso pegar, ó, o estilete, que fica aqui, o estilete da professora. E aqui a gente pega o, a fita adesiva, né? Que eu chamo de durex, mas enfim. Vamos lá, vamos agora pegar a tinta. Cara, eu vou ser muito rápida, já tô até vendo, já tô craque nesse negócio. Enfim, vambora. Peguei a tinta, agora eu preciso pegar o slime. Acho que eu vou fazer isso aqui em menos de dois minutos. Em menos de dois minutos, galera. Enfim, vamos lá. Aqui a gente pega o slime. Bora. E aproveitar que ela tá lá fora também, né? Enfim, aqui. Abre o ovo. Coloca o slime. Fecha. E pinta. Acabou. Acabou. E foi em um minuto e dez segundos que eu consegui fazer. Mas no caso, a gente tem que esperar a professora chegar lá, né? E ver o ovo e tudo mais. Então vamos esperar aqui do lado de fora ela chegar. Que vai ser rapidinho também. Mas enfim, essa trollagem já foi. Já tá feita, galera. Já tá feita em um minuto e dez segundos. Mas enfim, é agora, é agora. Ó lá. Ela vai mostrar o ovo gigante. E vai tá cheia de slime. Ó lá. Vamos ver, vamos ver. Quebrou o ovo. Ficou toda suja de slime. Ih, que peninha, né, professora? Enfim, vamos lá. Vamos pra... Já clica na próxima. Deu exatamente dois minutos pra tudo isso, né? Agora, vamos pra próxima, no caso, né? A gente perde um tempinho aqui selecionando a missão. Mas acontece, acontece. Vamos lá. Aqui a gente vai fazer a do trampolim, né? Então a gente precisa... Deixa eu lembrar o que que é. Tá, a gente precisa do estilete. A gente precisa do cacto. E também... Já vou passar aqui, né? Porque não tem como a gente ficar assistindo. A gente precisa do cacto. Do estilete e do negócio de costurar. Então, vambora. Já peguei o cacto. Esse cacto gigante que fica na minha cara. Mas tudo bem. Vamos lá, galera. Eu vou entrar por aqui, ó. Vou pegar primeiro o estilete. Ok. E o estilete. Deixa eu ficar com o estilete na mão. Porque o estilete não ocupa a minha visão inteira, né? E agora a gente vem aqui por dentro. Tchan, tchan, tchan. Vem aqui por dentro. Tchan. Aqui. E pega a linha azul. Tem que ser a linha azul. Não pode ser essas outras que ficam aqui. Tá vendo? Porque senão ela vai perceber. Enfim. Vambora. Agora é só ir lá fora. Já vou descer por aqui. Nossa, tomei dano. E aí perdi um pouco de energia. Mas tudo bem. Vai ser mais rápido, pelo menos. Eu devia ter pulado ali na parte mais alta. Tá, agora a gente vem, abre, coloca o cacto e fecha. Pronto. Costurou. Agora é só esperar ela ir lá pra fora, que ela já tá indo. E no caso agora a gente usou 1 minuto e 40 segundos, tá gente? Mais ou menos. Não, foi 1 minuto e 10 segundos também. O problema é que teve o tempo lá pra gente trocar de missão, né? Que a gente tem que ir no menu, tem que clicar na outra, enfim. Ó, até agora se passaram 4 minutos, desde que eu comecei. Ok. Vamos ver. Aí ela vai pular no cacto. Ai, Deus. Tá. Ok, ok. Vai acabar logo, acabar logo. Porque eu tô com pressa hoje. Hoje eu tô com pressa, galera. Vamos ver. Tá. A segunda trollagem já foi. E a professora ficou cheia de espinho de cacto no bumbum. Vamos lá. Ok. Próximo. Vamos pro menu. Já se passaram 4 minutos e meio, gente. Eu tô contando o tempo que a gente tá no menu também. Porque, enfim. Senão tem que ficar parando toda hora o cronômetro. Vai. Agora a gente tem que pegar os morcegos e colocar dentro da... Dentro do negócio. Dentro da caixa lá dela. Então vamos lá. Vai, gente. Vamos ver. Agora. Tá. A gente tem que trollar o negócio. É aquela trollagem dos morcegos, né? Tranquilo. Então a primeira coisa que a gente tem que pegar é a gaiola. Então vamos subir. Vamos subir. Tchum, tchum, tchum. Deixa eu pegar a gaiola. Fica lá em cima. Aproveitar que a professora está indo na cozinha. Pegar a gaiola aqui. Tem que ver se ela não vai subir. Ok. Peguei a gaiola. Agora é justamente na cozinha que a gente precisa ir. Problema. Tá. Vamos esperar ela sair dali, né? E aí a gente tem que ligar lá o fogão e tudo mais. Vamos ver. Tá. Vamos esperar ela sair. Ok. Ela saiu por ali. Então é mais fácil de eu vir por aqui, ó, gente. Vou fazer o seguinte. Vou descer por aqui. Por essa parte aqui da cozinha. Muito mais fácil. Beleza. A gente vem. Liga o fogão, né? Liga o fogão aqui. Tchum, tchum, tchum. Vamos ver? Ok. Aí os morcegos vão sair pela chaminé, né? Deixa eu apagar o fogão porque não precisa deixar aceso, né? É sempre bom tomar cuidado. Nunca deixou o fogão ligado, gente. Enfim. Ok. Agora a gente tem que subir lá no telhado, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu vim sair pela janela mesmo pra não ter problema com ela. Só que eu acho que eu vou dar de cara com ela ali, hein? Se ela estiver saindo da casa, deu ruim. Não, ela não tá saindo da casa. Tá, o problema é que eu tô ficando sem energia, né? Tem esse detalhe. Tô ficando sem energia, mas eu ainda tenho uma... Um... Um... Um negocinho pra tomar. Ok. Agora que eu subir aqui, eu tenho que pegar a escada. Pega a escada. Solta a escada aqui. Essa aqui acho que é a missão mais dificilzinha, viu? Qual a verdade? Vamos ver. É a que dá mais trabalho. Tem que vir aqui no telhado, blá, blá, blá. É a mais chatinha. Mas enfim. Vamos pegar aqui. O morcego. Tchum. Peguei o morcego. Pega a gaiola. O problema vai ser descer. Vixe, ela tá lá na cozinha. Deixa ela sair da cozinha. Ah, eu vou tentar... Eu vou descer por aqui, gente. Ah, não. Nem adianta eu descer por ali. Porque... Eu tô... Eu não vou conseguir abrir a porta. A porta tá trancada. Então eu vou aproveitar pra descer por aqui, gente. Que daí... Ó. Eu pego... Ó. Eu pego a ferramenta que a gente precisa pra abrir. Ok. Vamos lá. Qual que é a ferramenta? Essa daqui. Ok. Vamos lá. A gente abre a porta da cozinha. Torcer pra ela não ir bem na hora. E a minha energia está voltando a acabar. Ó lá. De novo. Tá difícil o negócio aqui. Mas tudo bem. Vamos abrir aqui a porta da cozinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não venha pra cá, professora. Ai. Não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu fiz isso, gente. Deixa eu abrir. Colocar o morcego. Coloca o morcego. E... Fecha. Tem que sair daqui urgente. Preciso sair daqui urgente. Urgente. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Ai, deu bom. Ela não me viu. Ainda bem que ela não me viu. Nossa, quase que ela me viu. Ainda estava na cozinha. Sorte que ela veio primeiro. Na animação. Aí está lá, tocando o filmezinho. Nossa, gente. Não acredito. Essa foi por pouco. Vocês viram, hein? Eu ainda estava saindo. E eu consegui. Tá? Foram 8 minutos e 40 até agora. Só que eu vou ter que sair e assistir o videozinho pra conseguir energia. Porque senão eu não vou conseguir fazer a outra missão. Então vou dar uma pausa aqui. E aí a gente continua. Dois mil anos depois. Então tá. Agora sim. Eu tenho um monte de energia. Eu quero ver alguma coisa me atrapalhar. Vamos lá, gente. Vamos começar. Já voltei com o tempo aqui. E já dei play. Agora é a do skate. Skate. Então vamos fazer a trollagem do skate o mais rápido possível também. Vamos lá. Vamos correr. Porque essa aqui eu tenho que correr. Essa eu já sei que eu tenho que correr pra não ficar esperando a professora. Quer ver? Porque senão ela vai vir andando bem na direção que eu vou passar. E eu vou ter que ficar esperando ela sair. Então vamos lá. Calma. Tá. É agora. Eu tenho que vir. Porque ela já está saindo da casa. Eu tenho que passar correndo pra ela não me ver. Ok. Beleza. E aí a gente vem aqui pegar as coisas. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Acho que não, né? Na verdade não tem nada pra pegar aqui. Mas eu vou pegar essa ferramenta aqui. Pronto. Beleza. E eu já venho aqui e subo, ó. Antes dela me ver. Ah, ela me viu. Ótimo. Mas não adianta. Ela não vai conseguir me pegar daqui. Deixa. Ela pode vir. Tranquila. Vem tranquila, professora. Fica tranquila que você... Ou ela vai sim me achar. O que está acontecendo, cara? Ela vai me achar. Ela vai me achar, eu acho. Por que ela não para de correr atrás de mim? Tá. Ela foi pro... Eita, caramba. Ela está ali. Não acredito. Deixa eu sair daqui, gente. Calma. Deixa ela passar. Ah. Deixa eu ver onde ela está. Aí. Boa. Então vamos pra cá. Peguei o skate. O que mais que eu tenho que pegar agora? Peguei o skate. Tenho que pegar o óleo. O óleo fica no porão. Então vamos em direção ao porão. E aí a gente pega o óleo e tem que pegar o negócio... A fita que fica lá na cozinha. Opa. O negócio está bem bugado aqui. Mas tudo bem. Ó. Ainda bem que eu peguei. Está vendo a ferramenta? Que aí eu consigo passar. O problema é esse negócio aqui, ó. Aqui. Consegui tirar. Dessa vez eu consegui tirar. Joga pra cá. Ok. Consegui pegar. Agora é só a gente pegar o óleo. Fica ali. Beleza. E agora eu tenho que ir na cozinha. Tá. Sorte que ela está passando pra fora. Ela não vai pra cozinha agora. Então está tranquilo, gente. Vamos lá na cozinha. Vou subir por aqui, ó. Subir por aqui. Aí eu venho aqui. Abro a janela. Subo. Beleza. Beleza. E pegar a fita. Que fica aqui. Esse negócio aqui. Pra ela ficar enrolada. Ok. Agora, vamos lá. Aproveita que ela está fazendo exercício, gente. Eu vou fazer o seguinte. Colocar o efeito... Ah, deu ruim. Ixi. Deixa eu aproveitar e pegar essa chave. Deixa eu... Ai. Fizei na armadilha, gente. Não acredito. Tá. Ok. Deixa ela entrar. Aí eu... Eu faço o seguinte. Eu saio pela janela. Sai daí, ô criatura. Ela está ali fora. Acredito. Tá. Vamos lá. Ok. Vamos esperar ela entrar. Vai. Tem que esperar ela passar. Por enquanto, eu vou esperar ela entrar lá mesmo. Deixa eu já abrir aqui a porta com a chave. Ela tem que entrar em algum quarto. Pra ela não me ouvir. Não, mas acho que já dá pra ela não me ouvir. Pronto. Daqui já dá. Coloco o skate aqui. Coloco o óleo aqui. E coloco a fita aqui. Ixi. Aqui. Pronto. Vambora. Bora sim, gente. Agora ela vai lá andar de skate. E vai escorregar no negócio. E já tá a fita ali. Tudo certo. Essa já foi também. Já foi pra conta. Agora falta a última, né? Que é a da pista de dança aqui. Eu acho que é a mais rápida. É a mais rápida. A última a gente acha que vai ser a mais difícil, mas é a mais rápida, gente. Tá. Olha lá. Vamos ver. Tchan, tchan, tchan. Escorregou. Coisou. Ficou presa. E as crianças dando risada e ela não conseguia ir atrás, porque ela tava presa. Ok, galera. Agora vamos pra próxima. A última missão do capítulo. Vamos pra última missão do capítulo. Que é a missão de dança. Que é a missão da dança, né? A gente tem que trollar. E por enquanto foram 13 minutos e meio. 13 minutos e meio pra fazer isso. Ok. Vamos lá. Será que a gente vai fazer em 15 minutos? Por aí, né? Enfim. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vamos lá. Vou dar play. Vai, criatura. Então, vamos lá, gente. A gente tem que pegar a caixa de ratoeiras e o negócio de fumaça. Vamos correr, então. Acho que primeiro eu vou lá pegar o negócio de fumaça. Na verdade, eu não sei, porque a gente precisa de chave. Então, nem adianta. Então, vamos primeiro ali e pegar as coisas. Calma. Vamos lá. Aqui. A gente vem e pega o quê? O negócio de fumaça que fica aqui. E eu pisei pra variar na armadilha. Ok. Sempre, né? Eu faço isso. Ok. Agora vamos correr lá no porão pra pegar a caixa de ratoeira e torcer pra ela não descer aqui, né? Porque, enfim. Ixi, ela tá indo justamente pra lá, eu acho, hein? Vamos ver. Não. Ela não tá indo pra lá. Ufa. Menos mal. Menos mal, galera. Ela não vai lá. Ok. Ainda bem. Nossa, eu não vou nem... Eu vou correr pra... Caso ela não venha pra cá. Eu vou passar por cima mesmo, que eu tenho bastante energia agora. E vamos ver. Porque eu acho que ela vai vir... Eu lembro que ela vem direto pra cá, gente. Por isso que eu tô falando. Vamos pegar a caixa. Ó. Não. Ok. Deu tempo. Deu tempo. Beleza. Então é só isso, gente. É basicamente isso. A gente vai lá fora. Então vai ser pra ela não ir lá fora também. Ó. Vamos lá pra fora. Ok. E a gente coloca as atueiras no chão. Coloca a fumaça pra ela não ver. Ó. Tá vendo que ela tá indo lá pra baixo? Acho que agora ela vai lá pra baixo. Por isso tem que ser rápido. Ok. Ó. Coloca aqui. Coloca a fumaça. Aí aqui a gente liga a música. E aqui a gente chama o Francis. Prontinho, galera. Deu mais ou menos aí 16 minutos, tá? A gente conseguiu fazer todas as trollagens em 16 minutos. Eu adorei. Muito legal. Mas o problema é que agora eu tenho que esperar ela andar até lá, né? E ela demora um monte pra andar. Mas enfim. Já vou avisando vocês aqui. Não trolem as pessoas na vida real dessa forma. Que elas podem não gostar. Podem se machucar. Enfim. Respeitem as mais velhas. Respeitem as professoras. E só vão trollar aqui no joguinho. Que é de mentirinha, né? Enfim. Também cuidado e tudo mais, né? Não façam essas coisas na vida real. Só no joguinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Ó lá. Ela vai chegar. Vai finalizar. E a gente vai conseguir ter feito todas as missões em apenas um vídeo, cara. É muito legal isso. Muito legal. Gostei bastante. Ó lá. É agora, gente. Então é isso. Deixa o like. Se inscreve se não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. Me segue no Instagram e no TikTok. Que tá na descrição. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Valeu. Falou. E tchau. Seguinte, galerinha. Meu nome é Júlia. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui de novo. Com o jogo da professora Mavada e com a nova atualização. Vamos fazer as novas trollagens e missões aqui com a professora. Só que é o seguinte. Antes de começar, eu tenho um desafio pra você que tá assistindo. Você tem dois segundos pra deixar o like e se inscrever no canal. Isso mesmo. Só dois segundos. Então se prepara pra fazer isso. Se você já é inscrito, só deixa o like. Se não, deixa o like e se inscreve. Então vamos lá que eu vou começar a contar. Se prepara. É um. E é dois. Dois. Acabou. Deixa o like e se inscreveu. Comenta aí que eu quero saber, beleza? Será que você tem que comentar se você conseguiu? Comenta assim. Ó. Gato. Exatamente. Comenta gato. Vocês vão saber por quê. No vídeo de hoje a gente vai hipnotizar a professora Mavada. Isso mesmo. Vamos ir aqui nessa missão. Que vai ser muito engraçada, gente. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Não. De verdade. Eu não estou preparada. Porque vai ser muito engraçada. E eu tô adorando. Estou amando essas novas trollagens aqui. E olha só. Essa trollagem é muito bem elaborada. Eu tô muito empolgada pra fazer ela pela primeira vez. Olha só. Chegou um negócio lá. Aí ela tá escondendo a do namorado. Mas é um negócio de hipnotizar. Olha só. Hipnotizou o namorado. Meu Deus do céu, gente. E agora quem vai ser hipnotizada vai ser ela. Porque ela tava fazendo hipnose com o namorado. E provavelmente vai fazer com os alunos também. E olha só. Aqui a gente tem aqueles poderes. Só que eu desativei a internet. Então não dá pra ver vídeo. Enfim. Vamos lá. Vamos começar sem os poderes mesmo. Por quê? O que a gente tem que fazer? Encontrar uma maneira de trollar a professora. De hipnotizar a professora, na verdade. De trollar também, né? Enfim. Lembrando que eu estou pelo computador. Então olha só. Esse controle aqui não é muito fácil. Na verdade, nem um pouco fácil. Né? Vocês estão vendo meu mousezinho aqui. Mas enfim. Foi o jeito que eu encontrei de jogar essa atualização que ainda não tem no Brasil, hein? Olha só. Eu consegui fazer uma gambiarra aqui. Por que eu estou pegando tesoura? Não era a tesoura que eu queria pegar. Eu queria pegar esse negócio aqui, ó. Tesoura não precisa. Olha só. Eita. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Viu? Joga isso aqui fora. Tesoura. Tá. Agora eu vou comprar uma dica aqui que eu tenho estrela. Estou com três estrelas. Vamos ver. A gente tem que encontrar o badge de hipnose. É. Vamos achar então, né? Deixa eu ver se tem para comprar na loja. Não tem para comprar na loja. Essa trollagem é difícil então, hein? Onde será que está o negócio de hipnose? Olha só aqui. A academia. Vamos correr aqui na academia? Ai, ó. A professora de Miss Universo. Mas nem aqui, nem na China. Né? Enfim. Vamos lá. Será que está na andar de baixo? Será que está na andar de cima? Eu estava pensando uma coisa. Se, se o namorado dela foi hipnotizado, então provavelmente está com ele, né? Eu espero. Vamos ver se a gente acha ele aqui. O problema é que ela está na andar de baixo, né? Ou ela está na andar de cima? Eu não sei. Deixa eu ver. Ela vai sair ali, eu vou saber. Ela está na andar de baixo. Bom, eu acho que ele está aqui... Ele está por aqui. Só que tem que tomar cuidado. Calma aí. Tá. Ai, ela vai vir, meu. Calma. Tem que tomar muito cuidado agora. Olha lá. Será que ela vai subir para a andar de cima? É torcer, hein? Tá, subiu. Boa. Ai, meu Deus. Ela me vê daqui. Tá. Olha só. Vamos ver se ele está aqui. Ai, ai, ai. Difícil de abrir. Olha ele ali. Ixi, será que ele não vai me ver? Calma aí. Não me vê? Por que ele está cortando aqui? Está fazendo um bolo de coração. Ai, muito bom. E olha o olho dele, hipnotizado, gente. Lero, lero, lero. Lero, lero, lero. Ih, calma aí. Olha, é isso aqui. Está vendo? Só que... Meu Deus. Será que ele vai me pegar? Se eu tirar? Calma aí. Ele continua hipnotizado? Continua. Tá, vamos sair daqui. Agora a gente tem que hipnotizar a professora. Calma aí. Mas será que é para botar nas costas dela? Impossível. Se ela está... Não tem como, gente. Não tem que ter alguma outra forma. Ai, não dá para colocar nas costas dela o negócio. Esse é o problema. Será que a gente acha alguma estrela? Só preciso de mais uma. Ai, ai. Como eu queria ter as minhas estrelas na conta do celular? Que era muito mais fácil. ver se eu acho aqui. Alguma no armário. Não sei. Para ver se dá a dica. Mas acho que não. Cadê? Ela está no banho? Poxa, ela estava tomando banho? Ué. Tá, né? Alguma dica tem ali no banheiro, então. Calma aí. Deixa ela sair. Ai. Não. Ai, ai. Ai. Ela vai me pegar. Me perdeu, me perdeu, me perdeu. É a minha chance. Ai. Ai, ai. Sabe o que eu estou ouvindo, gente? De leve. O barulho do gato. Se bobear, vai precisar do gato. Vai precisar do gato, na verdade. Que essa... Essa eu já sei. Por isso que eu falei para vocês comentarem, né? Pois é. Olha só. Vamos ver se é alguma coisa para lá. Viu? Tá difícil. Ah, meu. Pô. Ah, não acredito que ela me viu. Acredito, gente. Tá complicado aqui. É. Vai. Vai para lá. Vai. Esperar ela sair. Socorro. Calma aí. Vou sair por aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Desce, minha filha. Por favor. Aí, ó. Ó, deu para passar. Ai, porra. Ela vai me ver ali. Tem que esperar ela descer, né? Vamos ter paciência para ela descer de vez. Tá. Agora. Agora sim. Eita, ele está ali no sofá. Vixe. Vixe, deu errado. Tem que ser rápido. Nossa, tem que ser rápido. Não acredito. Ai, não acredito. Tem que ser rápido. Nossa. Então, calma aí. Eu acho que é ali no banho. Será que ela trocou de roupa? Calma aí. É que ela está com a mesma roupa. Se ela colocasse um casaco, alguma coisa, né? Tá. Agora mesmo a coisa lá do começo. Ela vai hipnotizar o namorado. E blá, 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 blá. A gente já corre. Já vai para a cozinha. Pega o negócio das costas dele. Ó. Já vai aproveitar para pegar aquelas coisas lá no... Lá no... No quartinho. E aí a gente vai para a cozinha. Tomar cuidado, né, gente? Para ela não ver a gente. Pega isso aqui. E pega isso aqui. Pronto. Vambora, vambora. Agora a gente sobe. Opa. Abre aqui. Vixe, não. Não é no andar de baixo. Não é no andar de cima. É no de baixo que ele está. Eu esqueço. Calma. Ela está lá, né? Vixe. Ela está na cozinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas ela vai para onde? Está passando aqui. Minha chance de vir por aqui. Então, né? Olha só. Tá, ela foi para o outro lado. Boa. Tá, é só eu vir aqui pegar o negócio com ele. Corre. Peguei. Agora, tem que levar ela no negócio. É, provavelmente no banheiro, né? Que foi o que ela fez antes... Ai, meu Deus. Ela está subindo. Ela vai subir. Ela não pode me ver. Ai. Ela vai me ver. Ela vai me ver. Ai, me viu. Não era para ela me ver. Não acredito. Fecha a porta. Fecha a porta. Eita. Cadê a roupa? Eita. O que é isso? Ixi. Caramba. Não tem nada. Calma aí, gente. Não acredito. Onde você é que eu vou? Mas eu estava com o cabide lá. Ela tem que ir lá agora no banheiro. E agora? Ela vai subir. Ela vai subir, eu acho, agora. Olha lá. Pegou ele dormindo de novo. Mas dessa vez ela nem olhou. Por quê? Buguei o jogo, gente. Agora eu buguei o jogo de verdade. Vai, minha filha. É para lá. Para lá. Lá no banheiro. Vamos ver. Ela está indo para lá. Isso. Vai entrar logo no banheiro. Boa. Ai, acho que ela vai deixar a roupa lá. No cabide. Vai. Isso. Vai tomar banho. Aí o jogo deu uma aceleradinha, né? Ai, é minha chance. Sai daí, professora. Por favor. Cadê? Saiu do banho. Ai, enquanto ela está tomando banho. Entendi. Ai, tem que ser muito rápido. Socorro. Nossa. Agora eu peguei. Agora eu peguei. Boa. Agora faça ela agir como um gato. Calma. Será que é aquele baú? Aqui o baú. Ai, o baú está o negócio. Boa. Ela tirou a tiarinha e colocou aqui. Entendi. Agora eu entendi o negócio. O gato. Está onde o gato? Socorro. Eu estou ouvindo barulho. Não está naquele armário lá de cima que eu abri. Eu acho que o barulho está vindo daqui, gente. Ai, ó. E ainda achei uma estrela. Será que é só isso, então? Deixa eu pegar. Ixi. Ai. Ufa. Eu tenho a chave. Abre aqui. E tchã, tchã, tchã. Tchau. Colocou a tiara no gato? Ah, funcionou. Agora saí. Saí da casa. Deixa eu sair por aqui. Não vou nem sair pela parte da frente que ela já vai descer. Nossa, essa trollagem foi muito boa, gente. Adorei. Achei muito bem elaborada. Socorro. Abre aqui. Agora corre. Agora corre. Meu Deus, gente. Agora vamos ver o que vai acontecer. Porque ela está com o negócio nas costas. Então, gente, é o seguinte. Lembrando que é tudo uma brincadeira. Não trolem ninguém na vida real. Até porque provavelmente você não vai conseguir hipnotizar alguém. Nem eu sei. Então, enfim. A gente está ao Pyong, né? Enfim. É isso, gente. Deixa o like. Se inscreve. Olha só. Olha só. A professora está evitando um gato. Ixi. Ai, meu Deus. Hipnotizei a professora malvada. Adorei. Adorei. Gente, então é isso. Tá bom? Não trolem ninguém. Respeitem os professores. Respeitem os mais sérios. Só pode ir no joguinho. Porque essa professora é malvada. Mas só no joguinho mesmo, hein? Na vida real, não. Nada dessas brincadeiras. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta a palavra secreta aí embaixo. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Valeu, falou e tchau. Seguinte, galerinha. Meu nome é Julia. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez estou aqui com o jogo da professora malvada. Só que não. Exatamente. Hoje a gente vai jogar imitações do jogo da professora malvada. Que provavelmente vão ser muito engraçadas. Porque não são tão legais. Igual o jogo da professora malvada, né gente? Provavelmente. Só que é o seguinte. Antes de começar, tem o desafio pra você que tá assistindo. Eu quero ver quem consegue deixar o like. Se inscrever no canal. Enquanto eu mando um salve pra três pessoas. Ó, tô aqui com o meu celular. Vou mandar um salve pra três pessoas que me seguiram lá no Instagram. Então, se prepara. Você tem que deixar o like e se inscrever. Primeiro um salve pra Sabrina da Rosa. Também um salve pra Keila Garcia. E um salve também. Um salve pra Viviane Rocha. Acabou! Conseguiu? Deixa o like e se inscreveu. Comenta aí que eu quero saber. E se quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo. É só me seguir lá no Instagram. Que tá aí na descrição. Que pode ser você que vai ganhar um salve no próximo vídeo. Mas, vamos lá gente. Esse aqui é o primeiro jogo. Exatamente. Olha só. Já começa com a professora dançando. Animadona ali, né? Mas, tudo bem. Vamos dar play no capítulo 1. A gente tem que encontrar uma chave, pelo jeito, né? Vamos ver, vamos ver. Agora eu quero ver. O nome dessa é Miss Carro. Miss Carro. O nome da professora vovada mesmo é Miss T. Que é Miss T. Então, essa é a Miss K. É. É parecido, né? Mas, olha só. Essa aqui é a professora. E, ó... Meu, sério. Pera aí. Essa casa aqui tá muito feia. Meu Deus. Parece que eu tô na Idade Média aqui com essa casa, gente. Vamos ver. Encontre a chave pra abrir a porta. Calma aí. Ela perdeu a chave... No gramado, semana passada. Então, tá. Então, vamos procurar pelo gramado a chave dela. Vixe, gente. Meu Deus. Ela tá vindo. Vamos tomar cuidado. Vamos ver onde a gente acha essa chave, hein? Ou não também. Mas, pera aí. Eu quero ver o que acontece quando ela me pega primeiro. Deixa eu... Dá pra correr? Dá. Nossa. Que corrida lenta. Socorro. Calma aí. Vai. Me pega. Nossa. Tem que chegar perto, hein? Meu Deus. Tem que encostar nela pra ela me achar. Nossa. É reestratrat. Meu. Mas não é reestrat. É reestarte. Tá escrito errado. Não é reestrat. Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui. Onde será que está essa chave agora? Será que eu consigo correr? Nossa. Mas não corre. Não corre. Vamos procurando aqui pelo gramado. Quero só ver se eu achar. Mas eu não vou focar em fazer a missão, não. A gente está mais analisando o jogo, né? Porque, imagina. Eu vou ficar aqui até amanhã procurando. Se for difícil. Olha ela ali. O bom é que ela não enxerga direito, né? Tem que chegar muito perto dela. Nossa. Pra ela me ver. Aqui. Olha. Eu estou muito perto dela e ela não me viu ainda. Será que está aqui perto do carro? Ah, gente. Não sei não, hein? Não vou achar nunca esse negócio. Acho que eu vou desistir. Onde será que está essa chave? Não tem nem dica pra comprar nesse daqui. O da professora malvada sempre pode comprar as dicas com a estrelinha. É. Será que não está lá fora também? Não é possível. Andei o gramado inteiro. Não tem nada de chave aqui. Será que não está aqui? Na mesinha? Não, não. Eita. Ela vai me ver. Não, calma aí. Vamos dar um jeito de passar por ela e ela não me vê. Aqui. Passar por aqui. Pronto. Ainda bem que essa aqui não enxerga direito, né? Vamos ver. Pode ser que esteja aqui também, né, gente? Hum. Desse lado não está. Quem sabe do outro. Mas eu acho que não. E aqui e a outra casa da frente? Será? Também não está? Essa casa é o que, gente? Hum. O que será que é essa casa aqui? Acho que é a minha casa. Mas eu sou vizinha da professora? Que isso? Não é. Não achei essa chave, não. Rodei, rodei, rodei e não achei. Estou brava. Olha lá ela passando. Será que não tem nem como entrar pela janela? Tipo aqui, ó. A gente vem aqui e pula. Não tem, não? Não tem, não? Ah! Quer saber de uma coisa? Vamos para o próximo jogo que a gente tem três jogos para testar. E eu não achei a chave nenhuma. Se você já jogou esse jogo, comenta aí. Qual que é? Onde que está a chave? Sim, gente. Esse aqui é o segundo jogo da professora malvada. Aqui está deixando eu botar o nome. Vou colocar. It, bem... Espera aí. Bem... Julinha. Julinha. Vou botar. Ok. Vamos ver. Está ok? E aí? Não vai funcionar, não? Poxa. Poxa. Tá, não quero botar nome mesmo. Dei back. Scary Granny. Oxi. É Scary Granny, mas na escola. Como assim? Gente. Esse aqui é uma mistureba, né? É Scary Granny na escola. Esse aqui é o quê? Dá chave também? Tem que achar a chave? Ah, só que falta ser igual o outro também. Ai, ai. Ah, ela está dormindo. Ah, mas eu já vi onde está a chave. A chave apareceu. Haha. A professora está dormindo. Onde está a chave? Só está ali em cima da mesa, só. Mas espera aí que eu tenho que arrumar os controles. Então, vamos lá. Agora sim. Eu perdi alguns segundos do jogo, mas agora eu estou conseguindo andar, pelo menos. Espera aí. Nossa, mas que difícil de andar. Peguei a chave. Destranque a porta. Bom trabalho. É só isso? Nossa, que difícil, hein? Eu, hein? Tá, vamos para a próxima, então. Para a próxima fase. Até agora eu não vi ela. Coloque o pin no sofá. Tá. É igual o outro jogo. Esse aqui está a imitação mesmo, hein? Olha ela ali. Olha ela ali. Ai! Ai! Ela é os óculos escuros, gente! Eu estou correndo de costas dela. Ela me pegou. Que isso? Nossa, que agressividade, gente. Não gostei dessa Granny. Essa Granny aí também... Granny não. É. Ainda bem que é Scary Granny o nome, mas tudo bem. Ela tem que sair daqui, senão ela vai me ver logo de cara. Isso, virou para o outro lado, tá? Isso, vai para lá. Onde que está o pin? Ah, ela me viu de novo. Ah, sai fora, meu. Sai fora. Como é que eu corro? Como é que eu corro? Não tem como. Abre o portão. Nossa, se ela me ver uma vez, não tem como fugir, então. Gente. Eu não consigo nem andar mais rápido do que isso. Eu não sei por quê, mas tudo bem. Deixa eu ver se é bug. Não, ele anda muito devagar mesmo. Nossa. Gente, eu vou esperar ela subir para andar de cima, porque senão... Eu não vou conseguir, não. Aqui. Vai. Vamos lá. Do jeito, ela saiu. O pin está aonde? O pin está aonde? Ui. Já nem lembro mais onde que estava o negócio. Ai, onde que vi? Ah, aqui. Boa. Tudo a ver. Tem um alfinete. Ui. Nossa, eu não consigo. Ui. Que difícil. É difícil, gente. Não é fácil, não, o negócio. Calma aí. Pronto. Coloca. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim, gente. Socorro. Mais uma. Vai. Vamos ver. Nossa, velho. Eu não sei qual que é a pior até agora. Gente, vocês que vão ter que votar. Eu vou jogar três. Vocês têm que colocar. Se é o primeiro, que foi aquele que a gente jogou, o segundo ou o terceiro. Ai, a gente está na escola, não é mais na casa dela. Ai, encontrei o pi. Olha os outros alunos. Nossa, eles estão bem tristes. E eu não consigo subir a escada. Ai, consegui. Tem que pular. Nossa, o aluno está triste ali. Andando de cabeça baixa. Vamos ver. Tem uma escola, pelo menos. Ó, vamos dar uma olhadinha nas salas. Um aluno. O aluno correndo aqui. Nossa, esbarrou em mim. Calma, amigo. Ai. Olha, ela vai me ver. Quer ver? Ai. Corre, 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 corre. Vamos para o andar de cima. Ah, fi. Quer saber de uma coisa? Eu vou para o próximo. Mas e aí? O que você achou desse? Comenta aí embaixo. Esse foi o número dois. Vamos para o terceiro. É, pelo menos isso tem a escola, né? Enfim, vamos para o próximo. Seguinte, gente. O terceiro jogo é esse aqui. Scary Teacher Kidnapper. É, vamos ver. Vamos dar uma olhadinha. Como é que vai ser esse aqui, ó. Play. Nível 1. Vamos lá. Não consigo nem clicar. Travou, pelo jeito. Travou o negócio. Mentira. Ah, que ótimo. O jogo crashou. Ai, olha, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Vai, vamos abrir. Play. Não funciona? Não é possível. Quase. Ó, travou de novo. Porque eu já cliquei no play. Ele não vai? Oxi. Travou de novo. Vamos tentar mais uma vez, gente. Nossa, eu não esperava por essa. De verdade, eu achei que fosse funcionar. Mas tudo bem. É só uma prova de que é mais uma imitação do jogo da professora malvada. Cliquei. Tá. Agora clica uma vez. Eu vou clicar uma vez e esperar. Em vez de ficar clicando várias. Vai. Eu acredito em você. Vou clicar mais uma. Não vai. Gente. Eu desisto. Gente, a gente testou três jogos. Um funcionou. E teve os dois primeiros. Mas, enfim. Vota se você gostou mais do um ou do dois. Na verdade. Vota qual você achou pior. Eu acho que o dois. O dois pelo menos tem a escola. Não sei, gente. Vocês que decidem aí embaixo nos comentários. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho e as notificações. Me segue no Instagram também que tá aí na descrição. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Valeu. Falou. E tchau. Seguinte, galerinha. Meu nome é Júlia. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui de novo no jogo da Professora Malvada. Com trollagens novas da atualização nova do capítulo 4. E vamos lá, galera. Estão preparados para as trollagens novas? No vídeo de hoje a gente vai arruinar um encontro romântico da Professora Malvada. Vai ser muito engraçado, gente. Só que é o seguinte. Fique esperto para você ouvir a palavra secreta no meio desse vídeo. Para você comentar aí embaixo. No meio desse vídeo eu vou falar. Só quem é escrito de verdade vai comentar aí embaixo. E eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários. Então vamos lá. Seguinte, antes de continuar eu queria falar para você que eu tenho um desafio. Eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal usando o dedinho mindinho. Isso mesmo. Tenta fazer isso. E aí você também vai ter que comentar a palavra secreta do vídeo que eu vou falar usando o dedinho mindinho depois, tá bom? E aí eu vou tentar dar um coraçãozinho no comentário de algumas pessoas que cumprirem o desafio e comentarem aí embaixo. Mas só pode comentar se deixar o like e se inscrever no canal, hein? Então é isso, gente. Chega de uma lação. Também não deixa de me seguir lá no Instagram. E agora vamos lá. Vamos continuar o vídeo. Porque é essa missão aqui, ó. Vocês sabem que já está tudo torto o negócio, né? Mas enfim, era essa aqui. O que importa é que está funcionando. Porque eu tive que baixar pelo computador para funcionar. Porque ainda não tem no Brasil essa atualização, hein? Não lançou no Brasil. Olha só. Meu Deus! Ela chutou o gato. Muito malvada. Tirou o Marcelo e ficou o bolo. Ela falou assim, ele não vai nem lembrar que foi ele mesmo que fez isso. E vai achar que foi ela. É, realmente. Porque foi o namorado dela que fez esse bolo quando ele estava hipnotizado. Mas enfim. Vamos lá. Ó, o que a gente tem que fazer? Tem que estragar o encontro dela. Então tem que provavelmente trollar aquele bolo. Como que a gente vai trollar aquele bolo? Não faço ideia. Vamos descobrir. Mas eu vou pegar as ferramentas que eu sempre pego para não ficar na mão aqui. Né? Presa em algum lugar. Que é o pé de cabra. É isso aqui. E vamos lá. Olha só. Ela está no andar de baixo. Será que ela vai subir para o andar de cima? Porque se eu tenho que trollar o bolo, ela tem que ficar no andar de baixo, né? Ela tem que ser no andar de baixo a cozinha. Só se eu preciso pegar alguma coisa. Deixa eu ver o que aparece aqui na loja. Aqui na loja aparece isso aqui, que é o Creme Whip. Provavelmente deve ser... É... Na cozinha. Aqui a cereja também na cozinha. Cola. Será que precisa de cola? Bom. Vou lá no andar de cima e vou pegar. Porque normalmente as coisas que precisam, ela se coloca aqui logo de início. Também estava falando da silver tape. Olha só. Pegar. Enfim. Vamos lá. Vamos pegar a cola também. Vai, gente. Ixi. Agora ferrou que ela vai vir no andar de cima, né? Só que a cola fica aqui. Vixe, não tem cola ali não? Não. Tem que vir aqui, gente. Ferrou. Ela não pode me ver. Ai. Socorro. Aí. Pega. E... Tchã, tchã, tchã. Ixi, eu deixei o negócio no chão ali. Deixei o negócio no chão. Socorro. Ela está vindo para cá. Socorro. Ai. Ai. Ela vai me ver. Ela vai me ver. Ela está vindo agora aqui para a sala de música. Ai. Fecha. Fecha. E agora? Ela vai entrar na sala de música. Fechou a porta, né? Tá. É minha chance de descer, então. Vou descer por aqui. Tomara que ela não me veja. Socorro. Isso. Não me viu. Não me viu. Boa. Agora. Calma aí. Deixa eu entrar por aqui. Tomar cuidado. Ai, ai. Ui, 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 ui. Tá. Fecha a porta. Olha só. Ah. Tá aqui o negócio. Para que serve esse balão? Oxi. Ah. Coração. Meu Deus. Eu estou deixando as coisas que eu preciso pegar tudo no chão. Mas ainda falta um monte de coisa, gente. Ah. O bolo aqui. Nossa. Ela fez uma mesona bonita. Mas esse bolo. Oxi. Onde eu vou colocar? O que eu faço? Aqui está aparecendo o que dá para eu botar. Fita. Ah. Fita. Serviu a fita. Então. Podia ser fita ou cola. Entendi. E aí. Cola o balão. Tá. Colou o balão de coração. Ah. Como eu não pensei nisso antes. O que é isso? Uma caixa de chocolate? O que é isso? Olha. Legal. Legal. Será que eu... Se eu botar isso aqui. Poderia usar a caixa de chocolate. Acho também. Ai, meu Deus. Ela vai vir. Socorro. Onde será que estão as coisas? Ah. Ela vai vir aqui, gente. Ferrou. Eu não quero ficar com esse negócio na mão. Está me atrapalhando. Joga no chão. Abre os armários. Esse aqui não dá para abrir. Ai. Ela está vindo para cá? Aqui não tem nada, né? Abre essas gavetas. Abre aqui o armário. Ah, me viu. Ai. Que susto. Que susto. Maluca. Bom. Peguei o esquema. Peguei o esquema. Então, calma aí. Eu preciso cobrir aquele balão em formato de coração. De... De... Ah, não. Ela vai chutar o gato de novo. Ah, ela é muito malvada. Não acredito. Ah, vamos lá. Mas eu não precisei de nada dali, na verdade, né? Só peguei para atrapalhar. Então, vamos subir. Pegar a fita aqui em cima. É só a fita, né? O que mais? Só? Só a fita. Tá bom. Agora pegar o balão. Calma aí, gente. Ai, socorro. Ai, socorro. Tá, ela vai subir para andar de cima, né? Agora sim. Hum, tomar um energéticozinho aqui. Caso eu precise de energia. Eita, quase joguei o negócio fora. Tá. Agora eu preciso achar aquelas coisas, gente. Esse é o problema. Pegar o coraçãozinho aqui. Boa. Agora coloca assim. Ai, 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 ai. Não, primeiro a fita. Agora o coração. Ótimo. Agora eu preciso do quê? Do negócio. Ai, gente. Não vou achar nunca isso aqui. Uma cereja. Será que não tá na geladeira também? Pode ser. Vamos ver. Ai, será que ela tá vindo... Ah, não. Ela tá vindo pela frente. Tá. Tá. Boa. Isso aqui. Mas ainda deve faltar a cereja. Onde que tá a cereja? Aqui, ó. Funcionou. Boa. Só faltou a cereja pra ficar igual. Ai. Ai. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Ai, é um livro. Ai. E agora? Ai. Abre. Achei. 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 Ai, socorro. Ah, ela me viu. Mentira. Mentira. Pegar. Tem que pegar o outro. Ai, foi por muito pouco. Eu tinha que pegar o verdadeiro. Droga. Não, agora eu peguei o jeito. E ela chutou o gato de novo. Ela é muito malvada. Tá, vamos subir. Pegar a fita. Rápido. Tem que ser rápido. Bicho. Aqui tá fechado. Mas aqui tá aberto. Pega a fita. Boa. Agora vamos descer e já levar lá na... Na... Ixi. Ixi. Ah, vou entrar por aqui, gente. Calma aí. Ui, pula. Só deixar... Esperar ela subir. Calma. Passei por aqui. Boa. Agora entra aqui na cozinha. Pega o negócio na geladeira. Ai, ai, ai. Pronto. E aqui é onde que tava a cereja. Ai, eu vou conseguir pela primeira vez. Que legal. Tá, vai. Vamos lá. Aqui a fita. Aqui o balão. Usa o balão. Aqui cobre. Vai, 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 vai. Rápido. E pega o original. Deixa eu sair. Agora é só esperar. Bom, lembrando, gente, que é tudo uma brincadeira, hein? Enquanto a professora vai andando até lá onde está o bolo, que ela vai falar que é tudo uma brincadeira. Não trolem as pessoas na vida real e respeitem os professores e respeitem os mais velhos, tá bom? É só uma brincadeira. Porque essa professora aí do jogo, ela é malvada e chuta os gatinhos. Então, a gente pode trollar ela. Mas só no joguinho, hein? Se fosse na vida real, também não ia poder. Enfim. Vamos lá. Olha só. É agora. É agora. O que vai acontecer com o bolo? O bolo vai explodir pra tudo que eu tenho lado. Quando ela for cortar, certeza. Olha lá. Ela vai ver. Vamos, professor. É agora. Até parece que o bolo, que é um balão, ia ficar desse jeito. Ai, muito bom. Uhul. Ai, adorei, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Comenta aí a palavra secreta que é balão. É isso aí. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Também não deixa de me seguir no Instagram. E é isso. Deixa muito like se você quer mais vídeos de Professora Amavada. Valeu. Falou e tchau. Seguinte, galerinha. Meu nome é Júlia. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui com o jogo da Professora Amavada. E, galera, no vídeo de hoje eu vim trazer um desafio aqui. Pois é, um desafio. Ai, ai, galera. Vocês adoram fazer desafio pra mim, né? Nesse jogo. Então, olha só, vou mostrar pra vocês. São 2h59 aqui no meu celular. 2h59. Vai virar 3h da manhã. Então, ó. Deixa o like e se inscreve, inclusive, antes de virar 3h da manhã. Tá? Que eu vou dar um coraçãozinho, alguns comentários de quem conseguir. Então, vai. Vamos ver. Vamos esperar virar 3h da manhã. Porque eu vou jogar esse jogo às 3h da manhã. Porque esse foi o desafio de vocês. Então, vamos ver. Aqui, virou. Acabou o tempo. 3h da manhã. Ó. O tempo acabou. Você conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber. Que eu vou dar um coraçãozinho nos comentários. Inclusive, eu acabei de receber uma mensagem do Noyla. Mas, ó. 3h da manhã aqui. Ó. 3h. Estão vendo, né? Estão vendo. Então, vamos lá. Vamos jogar. Porque vai ser muito legal. Vamos parar de rolar. E vamos começar aqui esse desafio. Porque eu tô com medo. Tô com medo, galera. Tô com medo. 3h da manhã. Ah, mas não vamos ficar com medo, não. Porque isso aí é tudo brincadeira. Entendeu? Não, é sério. A gente vai brincar aqui que é 3h da manhã. Mas não fica com medo, não. Vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos fazer a missão do skate, né? A missão que a gente vai fazer aqui. Vai ser a do skate. Porque eu tenho que jogar, né? Não tem jeito. Vou ter que jogar aqui. Ver se acontece alguma coisa sinistra. Eu espero que não. E tá. Eu posso usar aqui um gás aqui pra trollar a professora. Eu vou colocar o gás de dança. Olha só. O gás de dança. Vou apertar. E a professora vai começar a dançar. Porque esse aqui é o meu preferido. Eu adoro quando a professora fica dançando aqui. É muito engraçado. Então, vamos lá, gente. Olha só. Olha só. A professora tá dançando. Tá dançando. Beleza. Ok. Muito engraçado. Ok. Agora a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Eu já até esqueci o que tem que fazer. Tem que pegar o skate. Tem que pegar o skate. Colocar o skate lá no... O skate lá no... No negócio. Calma aí. Com licença. Com licença. Com licença. Obrigada. Muito obrigada. Ok. A gente tem que colocar o skate lá no... Lá na sala. Pegar também. O... O óleo, né? Pra ela escorregar. E até agora nada de diferente nesse jogo. Hein, galera? Vamos ficar de olho aqui. Ó, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu celular. Já são 3 e 2. 3 e 2. Mas tudo bem. 3 e 2. Olha, eu esperei dar o horário certinho pra começar esse vídeo. Né? Inclusive, eu tava mostrando pra vocês, mas a tela do meu celular fica apagando toda hora. Mas ok. Vamos lá. É... Deixa eu pegar aqui. Ó. Deixa eu pegar esse negócio aqui. Ok. Umas estrelinhas. Uma energia. Caso precise. Né? Caso a gente precise. Beleza. Agora a gente tem que fazer o quê? Tem que vir aqui. E pegar o óleo. Tomar cuidado pra ver se ela não vai descer, né? Mas acho que não. É o tempo da gente vir aqui, pegar o óleo e sair correndo. Que ela tá ali do lado de fora, gente. Ela tá do lado de fora. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Uhum. Uhum. Noquei. Noquei. Vamos ver. Vamos ver. O que mais que eu preciso fazer? Preciso pegar um negócio lá na cozinha. Aqui no caso eu tenho que ir por trás, né? Porque ela tá bem aqui. Ou se ela vai subir ou andar de cima. Será que ela vai pra andar de cima? Acho que ela vai pra andar de cima. Vou aproveitar que ela vai pra andar de cima. E vou pegar o negócio... Não. Não vai não. Não vai não. Poxa, professora. Você não me ajuda desse jeito, né? Só falta ela querer ir pra cozinha. Justamente aonde eu preciso ir. Aí eu vou ficar bem animada. Não, mas acho que não. Olha lá. Vamos dar uma olhadinha. E olha, ainda bem que esse jogo é de dia, hein? Por que se não? Por que se não? Ok. O negócio que eu tenho que pegar fica aqui. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a estrelinha, né? Apesar de eu já saber como faz. Eu pego as estrelinhas. Porque eu tenho toque. A estrelinha fica ali. Eu não vou deixar a estrelinha ali brilhando sozinha, né? Vou pegar. Fazer o quê? Ok. Até agora, nada de suspeito. Olha só. Já são 3 e 4 aqui pra mim. 3 e 4 da madrugada. Pois é. Vamos ver, vamos ver. Cadê? Tá, é agora. Deixa eu ver se ela tá... Ixi, ela tá ali. Ela tá ali. Ok. Mas ela entrou lá embaixo. Então, eu joguei... Eu joguei aqui o negócio. Vamos colocar o skate. Boa. Aqui a gente coloca o óleo. E aqui a gente coloca esse negócio aqui. Tchã, tchã, tchã. Passa a Misty, né? Parecer uma múmia. Tava escrito ali em inglês. É, realmente, ela fica realmente parecendo uma múmia nessa missão, né? Mas, enfim, vamos lá. É agora, gente. É agora. Vamos ver? Olha lá. Vai andar de skate. Vai passar no óleo. Ih, bateu ali e esbarrou no negócio que ficou enrolado nela. Boa! Conseguimos, gente. E olha só. Deixa eu ver aqui. Três e cinco. Três e cinco. Três e cinco da madrugada. Vamos lá. Vamos pra próxima aqui. Deixa eu ver. Missão do novo capítulo. Que, no caso, já tem o outro novo capítulo. Só que aqui nesse... Nesse computador não aparece. Mas eu já joguei o outro, né? Que lançou depois desse. Ok. Vamos na última missão mesmo? Ok. Vamos lá. Ai, ai. Quero ver, quero ver. Quero ver essa, hein? Vamos ver, gente. Se acontece alguma coisa. Porque eu acho que não vai acontecer nada. Eu não tenho medo. Não tenho. Ó. Três e seis. Três e seis. Eu não sei se aparece aí pra vocês. Às vezes eu tô mostrando meu celular aqui à toa. Mas já são três e seis da madrugada. Ok. Essa aqui a gente tem que trollar a dança da professora, né? Então a gente vai precisar pegar, se não me engano, a fumaça e a caixa de ratoeiras, né? Então vamos lá. Rapidão. Que é só isso que a gente tem que pegar. A gente consegue fazer essa missão brincando aqui. Rapidão. Ok. Vamos vir aqui. Onde fica o negócio da fumaça? Fica ali no canto. Peraí que eu não quero passar em cima da armadilha. Ok. Vamos lá. Ai, ai, ai. Passei. Ok. E agora, gente? Vamos ver. Calma. Beleza. Ok. Até agora, nada de suspeito aqui no jogo da professora, né? Eu estou cumprindo apenas o desafio que vocês fizeram. Então, está tudo sob controle. Ok. Será que ela vai descer pra cá? Espero que não, porque eu preciso pegar um negócio rápido aqui. Vamos lá. Pega aqui a caixa. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Está na mão já. Já sei. Essa missão eu sou profissional aqui. Tranquilo demais. Daí, a gente coloca a ratoeira, coloca a fumaça, liga o computador, liga pro namorado dela e é isso. Olha só. Vamos colocar aqui. A gente põe a fumaça. Aqui, a gente liga a música e chama o Francis. Ok. Agora é só a gente fugir. Olha lá, já está subindo. Vamos esperar. E o desafio está feito, gente. Está feito. Não, na verdade eu não vou falar nada. Vou esperar ela terminar. Primeiro, depois eu falo, né? Depois eu falo alguma coisa. Mas enfim, deixa eu vir aqui, me esconder. Corre, 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 corre. Ok, boa. Agora é só esperar. Só esperar. Vamos ver. Ó, 3 e 8. 3 e 8, gente. 3 e 8 da madrugada. Como vocês estão vendo, eu sempre aperto o botão. Fica bloqueando a tela. Ela bloqueia. Mas enfim, daqui a pouco ela apaga. 3 e 8. Ok, vamos ver. É só ela chegar. Tudo certo por aqui? Não precisa ter medo de nada. Estão vendo? Não precisa ter medo de nada. Ó lá, ela vai dançar. E ó lá, caiu nas ratoeiras que estavam camufladas na fumaça. Então é isso, gente. Olha só, fizemos a trollagem. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. Fiz o desafio que vocês pediram. Então tá aí, ó, 3 e 9, tá? Gravei. Tô aqui há quase 10 minutos. Às 3 horas da madrugada. Comecei às 2 e 59, né? Mas conseguimos. Cumpriu o desafio, não aconteceu nada. Então não tenha medo. Porque as coisas não acontecem de verdade às 3 horas da madrugada, tá? É só uma brincadeira que a gente faz. Mas fiquem tranquilos. E também, não trolem as pessoas na vida real. Porque é tudo uma brincadeira. Só aqui no joguinho. Respeitem os professores. Respeitem as mais velhas. Que são muito importantes na nossa vida. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Me segue no Instagram e no TikTok que tá aí na descrição. E é isso. Valeu. Falou e tchau. Sim, tchau, galerinha. Meu nome é Júlia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu estou aqui com o jogo da professora malvada. Galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai trollar a professora malvada. Só que cumprindo um desafio que vocês fizeram. Seguinte, a gente vai tentar trollar a professora sem abrir nenhuma janela. E sem entrar por nenhuma janela. Caiu alguma coisa? Tudo bem. Depois eu pego. Galera, seguinte. Vamos lá, vamos começar. Só que deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Tenta fazer isso usando o dedinho mindinho. E você comenta aí embaixo se você conseguiu usando o dedinho mindinho também. Porque eu vou tentar dar coraçãozinho nos comentários de quem cumpriu o desafio usando o dedinho mindinho. Então faz isso. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Enfim, vamos lá. Vamos começar, galera. Seguinte. Seguinte. A gente vai pegar aqui uma missão. Que tal? Ou essa missão aqui, a última. Que é no andar de cima. Eu acho que tá tudo trancado. As portas. Vai ser mais difícil, né, gente? Eu acho que é uma boa missão. Pra gente fazer. Agora sim. Deixa carregar e vamos lá, galera. Não posso entrar. Se liga. A trollagem já é no andar de cima, né? A trollagem já é no andar de cima. Então a gente não pode subir e entrar por aquela janela. A gente tem que entrar pela porta. Então vai ser mais difícil, né, gente? Então vamos lá. Vamos pegar primeiro. Deixa eu ver. A porta a gente vai abrir com essa chave vermelha. Ela serve pra alguma coisa? Eu não lembro. Não. Ali a chave é azul. Essa chave é azul eu nunca acho. Mas tudo bem. A gente não precisa usar a chave azul. A gente pode usar a ferramenta. Essa ferramenta aqui, ó. Essa daqui. Beleza. Vamos lá. Essa aqui eu não vou nem pegar. Porque isso aqui normalmente é pra abrir janela. Esse alicate eu descobri que eu não posso usar o preto. Porque o alicate preto é de coisa elétrica. Então é por isso que eu tomo choque. Pois é. Me deram uma dica. Não usar o alicate preto, galera. Usar o vermelho que tá encapadinho, bonitinho. Pra gente não tomar choque, né? Olha só. Deixa eu ver que aqui tem outro, né? Boa. Aqui tem outro. Então vamos lá, galera. A gente não pode entrar. A gente não pode entrar pela janela. Então a gente tem que entrar aqui pelo andar de baixo. Usando essa chave aqui. Eita. Já deu ruim. Ela tá vindo justamente pra cá. Que maravilha. Que maravilha, viu? Deixa eu ver se ela vai subir. Acho que não, hein? Acho que ela tá vindo aqui fora mesmo, hein? Galera, vou desligar a câmera pra não perder a graça, né? Vamos lá. Acho que ela vai... É. Olha ela ali, ó. Tudo bom, professora? Bom dia pra senhora também. Né? Bom dia. Bom dia. Fiquei no vácuo de um bom dia da professora. Ah, ela me... Nossa senhora. Tá boa dos ouvidos, hein, professora? Putz, ela vai me tacar ovo, ó. Tacou ovo. Esqueci que tinha essa agora, que ela taca ovo. Nas pessoas. Mas que agressividade, professora. Poxa vida. Deixa eu jogar esse negócio fora, que eu não preciso dessa chave aqui, não, eu acho. Joga essa chave fora. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar um bolo. Vou pegar um bolo. Vou logo jogar um bolo nessa professora aqui, ó. Pronto. Vai. Ela vai ficar brava lá. Ai, ai. Tchau, tchau. Agora sim pode ir. Agora sim a gente espera. Ferrou, né? A gente tem que entrar. Ih, o negócio... Ih, a professora tá por aqui. Vamos lá. Sai daí, professora. Vai. Pode ir entrando. Isso aí. Pode ir entrando. É minha chance. Minha chance. Calma aí. Fecha aqui, porque senão ela vai me ver. Vai me ouvir, sei lá. Ó. Vamos pro andar de cima. Vai, professora. Que demora, meu Deus. Uh, aí eu fico aqui. Consegui. Vai. É nossa chance. Só que eu nem lembro, galera. Eu esqueci. Tem que dar uma lidinha aqui no papel da esteira. No manual. Aí a gente tem que cortar o vermelho e o verde, né? Vermelho e verde, eu acho. Se não me engano. Esqueci da ferramenta. Meu Deus. Esqueci dessa ferramenta. É muito importante. Não acredito, galera. Essa ferramenta, se eu não me engano, tem aqui. Não acredito que eu esqueci da ferramenta. Hum. Tem que achar essa aqui, né? Calma aí. Vixe, não tem. Aqui, ó. Vou pegar outro alicate desse aqui, caso precise, né? Tchá, tchá, tchá. Agora. E agora? E agora? Ixi, eu vou ter que descer. Ela tá indo pra lá. Deixa eu descer. Deixa eu descer pra pegar a ferramenta aqui. Se não me engano. Tá aqui. Tomara que nesse... Ah, não tá trancado. Boa. Não está trancada. A gente pega a ferramenta. Aqui. Muito bem. Nossa, é mais difícil, viu? Eu poderia já entrar pela janela e já ter feito isso há muito tempo. O problema é se ela estiver aqui agora. Aí eu me dei mal de vez. Vamos dar uma olhada. Ai, tomara que ela esteja bem longe. Socorro. Não sei nem onde ela tá. Deixa eu ver. Eu acho que ela tá lá na academia mesmo, hein, gente? Será? Acho que não. Vou entrar. Vai rápido, rápido. Antes que ela me... Antes que ela apareça. Corre. Fecha essa porta aqui. Boa. Vamos lá. Agora é minha chance. Que eu nunca sei onde que abre. Mas eu, se eu não me engano, é o... Ó, a gente vai cortar o... O vermelho. E o verde. Que aí ela só vai ter como aumentar e ligar a esteira. Ah, agora tampa. Boa. Tampei. Tá, corra antes que a... Vixe, Maria. Vixe, Maria. Agora eu tenho que correr por onde não sei. Sair da casa. Deixa eu sair da casa. Tomara que ela não me veja. Tomara que ela não me veja. É só eu conseguir sair. Ela não tá por aqui não, né? Não. Deu certo, gente. Deu certo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou ligar a câmera agora. Vai, pra ver onde ela tá. Ah, ela tá indo, tá indo. Vamos lá, então. Aí, consegui, consegui, consegui. Olha só. Ela vai entrar na academia e a gente vai conseguir. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá, olha lá, olha lá. É agora, é agora, galera. É agora, é agora. Ela vai correr, a esteira vai ficar muito rápida e ela vai cair. Deu certo. Consegui. Agora, vamos ver a cara dela. Ai, meu Deus. Agora, deixa eu tentar ver se eu tenho alguma outra missão que dê pra gente fazer isso. Porque essa missão foi perfeita. Propaganda. Aquela propagandinha de leves, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Será que tem alguma outra que dê pra gente fazer isso? Gente, meu menu tá todo bugado mesmo. Hum, eu acho que essa aqui, essa aqui do bolo, né? Essa aqui do bolo pode ser uma boa. Nenhuma janela, então. Mas será que a porta dessa aqui tá trancada? Porque se a porta não tiver trancada, não tem graça. Aquele lá, ela não só tá trancada, mas tá trancada tudo de fechadura azul. Ah, essa tá boa. Eu já ia ficar triste. Mas não, 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 não. Vamos lá, é só a gente pegar a ferramenta. Aqui. Pega a ferramenta, Júlia. Vamos lá. É nossa chance. Ela vai sair da cozinha e vai pra onde? Ela tá indo lá pro canto. Ainda bem. Vai pra lá mesmo. Vai pra lá mesmo. Me deixa aqui. Me deixa fazer as coisas. Tchã, tchã, tchã. Pega o bolo. Esqueci de uma coisa. Esqueci do durex que tá lá no andar de cima. Mas deixa eu já pegar tudo aqui pra quando precisar. Ó, é isso aqui. O que mais que a gente precisa? Se eu não me engano, tá aqui o negócio que a gente... A chave aí, ó. A chave azul que eu nunca acho. Vou pegar. Vou pegar essa chave azul pra mim. Não, eu quero a chave. Não quero fósforo. Deixa eu abrir aqui. Aqui, esse negócio aqui. Boa. As cerejas do bolo. Vamos lá. Agora, minha chance de sair daqui. Calma aí. Preciso sair. Só falta ela vir até aqui, né? Tenho que tirar a câmera, gente. Tenho que tirar a câmera. Ela não pode me ver. Deixa eu ver. Não, ela não tá aqui. Tá, ótimo. Cuidado. Muito, muita calma nessa hora. Boa. Ela tá ali na cozinha. Eu tenho que subir pra andar de cima mesmo. Corre, 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 corre. Aqui, isso. Também é uma coisa que eu pegaria... Eu pegaria esse negócio, tipo... Facinho entrando pela janela, né? Porque fica aqui, ó. Quer ver? Fica nessa sala aqui da professora. Tá vendo? Então, eu pego... Ai, que susto. Que susto. Vou ter que deixar a chave. Sinto muito a chave. Mas é por um bem maior. Poderia pegar cola também. Tem esse detalhe. Eu não consigo pular daqui, né? Vixe, que pena. Ia ser tão mais fácil se eu pulasse. Mas vamos lá. Aqui a gente desce. Ela tá indo pro outro canto. A gente corre e vai lá. Podia ser a cola também. Verdade. Mas a gente pegou o durex. Coloca aqui. Tchã, tchã, tchã. Tampa com chocolate. Não, coloca o balão. Tampa com chocolate. E coloca a cereja. Coloca a cereja. Tchau. Não deixe nenhuma evidência pra trás. Ah, tem que levar o bolo embora. Corre, que eu acho que ela vai me ver agora. Ela tá por aqui, não tá? Não. Ufa. Consegui. Consegui. Duas missões sem abrir a janela. Legal, legal, legal. Agora é só esperar. Vou ligar a câmera pra ver se ela tá chegando. Na cozinha, tá. Galera, lembrando que é tudo uma brincadeira, hein? É só um joguinho. Não trolem as pessoas na vida real, viu? Não interesse se é seu professor ou se é seu amigo. Igor, não façam isso porque a gente tem que respeitar as pessoas. Às vezes elas podem não gostar, tá? Então vamos lá. Só no joguinho que pode. Olha lá. Vai trollar a professora. Vai cortar o bolo e explodir o chocolate. Se bem que essa trollagem não é tão ruim. Vai, chocolate é gostoso. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das suas indicações. Me segue no Instagram que tá aí na descrição. E é isso. Também comenta mais desafios pra eu trazer aqui no jogo da professora malvada. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Valeu, falou e tchau. Seguinte, galerinha. Meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui no jogo da professora malvada. E galera, no vídeo de hoje eu fui convocada para uma missão. Exatamente. Eu tenho uma missão aqui no jogo da professora malvada. Porque estão acontecendo algumas coisas muito estranhas nesse jogo. E aí no caso eu vou instalar algumas câmeras de segurança. Pra gente analisar o que que está acontecendo aqui. Ok? Então a gente vai dar uma olhada aqui no jogo da professora malvada. E investigar através dessas câmeras de segurança. E vocês vão me ajudar. Beleza? Que vai ser muito divertido. Lembrando que é tudo uma brincadeira, tá bom? A gente vai fazer uma montagenzinha e vai ficar muito legal. Já vou avisando vocês. Inclusive eu tenho um desafio. Estou aqui com a minha água do like. Vou beber. E quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal. Antes de eu beber a água do like. Então se prepara. Em 3, em 2, em 1. E valendo! O tempo acabou. Você conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber. E sabe o que você tem que comentar? Se você conseguir cumprir o desafio. Comenta Cabeça de Sirene. Exatamente. Você pode comentar Siding Head ou Cabeça de Sirene. Porque pelo que a gente está investigando aqui. Parece que o Cabeça de Sirene está aqui na casa da professora. Não queria dizer nada para vocês não. Mas vamos lá. Vamos começar. Eu entrei em uma missão qualquer aqui. Não interessa qual é a missão. É só para a gente conseguir entrar aqui na casa dela. E dar uma analisada no que está acontecendo aqui. Ok? Então vamos lá gente. Olha só. A primeira câmera de segurança que eu vou instalar. Vai ser aqui na frente da casa. Então tá. Eu vou colocar uma câmera mais ou menos aqui. Beleza? Então ela tem que ficar nesta posição. Ok. Onde será mais que a gente pode colocar uma câmera de segurança? Aqui nesse quartinho também é interessante. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir aqui ó. Se der. Se der. Ok. E vou colocar uma câmera de segurança aqui também. Ok? Então beleza. Já são duas câmeras de segurança. Hum. Deixa eu pensar gente. Deixa eu pensar onde mais que eu posso colocar. Vou colocar uma aqui no andar de cima. Ó. Vou colocar uma aqui no andar de cima. Pegando mais ou menos tudo aqui. Ó. Tipo aqui ó. É que aqui ali não carrega né. Tem que ser mais ou menos pra cá. Ó. Deixa eu pensar. Onde que pode ser? Aonde que pode ser? A professora tá ali. Hum. Tipo aqui ó. Vou colocar uma aqui. Que pega bastante coisa. Tá vendo? Ó. Vou colocar uma câmera de segurança aqui. Então. Ah. Meu Deus do céu. Tem esse detalhe. A professora não quer ser ajudada. Entendeu? Então. Vamos dar fora daqui. Né. O mais rápido possível. Ok. Já despistei. Agora. Tem uma ali no andar de cima. A gente pode colocar uma segunda aqui. Uma quarta câmera no caso. Ali. No andar de baixo. Ó. Mais ou menos aqui ó. Pegando quase tudo também. Beleza? Ó. Outra câmera aqui. E por último. Não. Por último não. Ó. Essa foi a quarta. Vou colocar uma aqui. Na cozinha também. Ó. Aqui na cozinha. Beleza? Pegando a cozinha. Vou fechar. Tem que fechar a porta aqui. Senão vai ficar tampando um pouco da câmera. Aqui na cozinha também. E por último. Vou pegar uma aqui. No andar de baixo. Na piscina. Aqui do lado de fora. Porque pode ser que tenha alguma coisa também. Então a última câmera eu vou colocar bem aqui. Ok? Então a gente vai pegar um pouco da piscina. Deixa eu ver se... O problema é que ali não carrega tudo. Né gente? Não. Vai ter que ser... Vai ter que ser por aqui mesmo. Ó. Não. É. Vou colocar daquele lado mesmo. Naquela árvore. E já era galera. Então são essas duas câmeras que eu vou instalar aqui na casa. Tá? E aí a gente vai analisar tudo certinho. Pra ver o que a gente acha de suspeito aqui. Né? Porque pode ser que o Siren Head esteja por aqui. A gente tem que ficar de olhos bem abertos. Em vários ângulos da casa também. Pra ver se a gente consegue encontrá-lo. E assim. Gravar também, né? Pra gente ver. E é tudo direitinho. Então vamos lá. Porque é o seguinte. Agora a gente vai precisar de uma ajudinha da professora. Bom. A gente tem que vir aqui. E acessar o computador dela. Pra dar uma olhada nessas câmeras de segurança. Então vamos lá. A gente tem que entrar aqui no computador dela. E aí? Amém. 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 Então é isso galera. Vocês viram. O Siren Head foi flagrado aqui no jogo da professora. É claro que foi tudo uma brincadeira. Então fiquem tranquilos. Foi uma câmera de segurança que eu fiz aí. De edição de vídeo. De montagem. Mas eu achei que ficou bem divertido. Espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou. Comenta aí. E comenta o que mais pode aparecer aqui. No jogo da professora malvada. Inclusive eu estou sem energia. Espera aí que eu vou resolver esse problema da energia aqui. Pronto. Prontinho. Então comenta aí. O que mais que pode aparecer aqui. Na casa da professora malvada. O Siren Head. Deixa eu ver. A Pig. Deixa eu ver. Quem mais? Quem mais? O Cartoon Cat. Sei lá. Essas coisas assim. De terror. Imagina se os dois se encontrassem. Quem vocês acham que é mais forte? A professora malvada. Ou o Siren Head. Eu acho que a professora malvada. É muito mais brava que o Siren Head. Não queria falar nada não. Mas eu acho que é viu. Então é isso gente. Olha só. Se vocês quiserem que eu traga mais jogo da professora malvada. Comentem bastante aí o que eu posso trazer. Que é muito importante cara. Porque eu adorei fazer esse vídeo. Esse negócio aqui. E a gente conseguiu espionar a casa da professora também. Eu já tinha feito da gente espionando né. E aí no caso agora a gente flagrou o Siren Head. Aqui na casa dela. E vocês viram que ele é muito maluco né. Ele meio que pega a câmera de segurança. E tudo mais. Então é isso. Então não esquece. Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho. Que mais? Me segue no Instagram. No TikTok. Que tá aí na descrição. Lembrando. Não trolem as pessoas tá. A gente brinca aqui no joguinho. Porque é só um joguinho. E tudo mais. Mas não trolem as pessoas. As pessoas podem não gostar. Respeitem os mais velhos professores. Que eles são muito importantes. Para a nossa vida. Ok? Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Valeu. Falou. E tchau. Cinti galerinha. Meu nome é Julia. E sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez estou de novo aqui. Com o jogo da professora malvada. Para fazer mais uma trollagem. E um desafio que vocês fizeram para mim. Lembrando. Já vou falar agora aqui no começo do vídeo. Se você quiser que eu traga mais vídeos professora malvada. Você tem que comentar desafios aí para eu fazer. Porque eu já fiz todas as missões. Só que agora eu tenho que fazer de um jeito mais difícil né. Então comenta aí o seu desafio. Porque o desafio do vídeo de hoje gente. É conseguir trollar a professora sem saber onde ela está. Então a gente vai ter que trollar a professora sem ver aquela camerazinha ali no canto. Vai ser bem divertido. E muito mais difícil. Então vamos lá. Só que antes de começar. Eu tenho um desafio para você. Já que eu não posso ver onde a professora está. Você tem que deixar o like e se inscrever no canal. Sem ver também. Sem olhar. Fecha o olho. Tenta deixar o like e se inscrever no canal. E comenta aí embaixo se você conseguiu tá bom. Se não conseguir. Deixa o like e se inscreve do mesmo jeito que vai me ajudar. Mas eu quero ver quem vai conseguir cumprir esse desafio. Porque eu vou tentar dar um coraçãozinho no comentário dessas pessoas. Tá bom. Lembrando. Quem sugeriu esse desafio está aparecendo na tela agora. Foram muitas pessoas. Então eu tive que pintar o comentário de quem eu vi gente. De quem eu vi. Eu printei e coloquei aqui no vídeo. Então se você comentou muito obrigada. Se você comentou e eu não vi. Desculpa. Porque tem muito comentário. Não tem como eu ver. Então é isso gente. Vamos lá. Vamos começar. Agora chega de enrolação. Ó. Eu vou pegar uma missão que eu já queria ter feito na última vez. Que é de trocar as bolinhas da árvore de natal da professora por bombinhas e pintar. E vocês vão ver. É legal essa missão. Eu já fiz aqui no canal hein. Olha só. Tem aquelas bolinhas douradas da árvore de natal. A gente tem que trocar por bombinhas. E olha só. Tem que desligar a tomada. Tem que fazer um monte de coisa. Só que ó. Tá vendo. Ali tá no cantinho. Vamos desativar. Agora sim. Tá desativado. Não tem como ver mais aonde que a professora está. Então o negócio vai ficar difícil. Entendeu. Vamos pegar aqui uma chavezinha. Vamos pegar tudo que precisa. E tomar cuidado. Pra gente não dar de cara com a professora malvada hein. Ah. Deixa eu pegar isso daqui também. Que é importante. Ahn. Agora galera. Vamos ver. Eu só vou fazer o seguinte. Eu já vou deixar aquela porta ali da frente aberta. Pra quando eu precisar fugir. Quer ver? Aqui ó. Deixa aberta já. Pronto. Agora. Vamos lá. Vamos subir e procurar as bombinhas. Que eu não sei onde tá. Pra falar a verdade. Vou ter que procurar. Vamos lá. Abre aqui. Abre aqui. Se eu não me engano. Está. Ó. Vamos olhando pra todo canto. Mas se eu não me engano. Vixe. Não tava aqui. Achei que tivesse. Mas não tá. Não acredito galera. Vamos olhar ali pra baixo. Pra ver se a professora tá por ali. Mas acho que não. Ó. Só se tiver nessa sala aqui. Porque eu não lembro onde que tá. Aqui. Fecha. Aqui eu sei que tá a tinta né. Só que eu. Não. Eu não preciso da tinta. Eita. Eu abaixei sem querer. Preciso da tinta amarela. Essa aqui. Agora. Onde que a bombinha tá. Eu não lembro mesmo. Ferrou. Ferrou-se galera. Deixa eu vir aqui. Vamos. Vamos vindo aqui ó. Quer ver? Dá uma olhadinha. Mas eu não sei. Esse é o problema. Aqui o quarto né. Ai. Demora pra carregar. Só me mata de susto. Ó. Aqui. Aquele negócio pra fazer ela dormir. Ai. A galera. A bombinha. Vou até comprar a dica. Vai. Que eu tenho um monte de estrelinha. Ah. Tá no. Hum. Lembrei. Tá no porão. Verdade gente. Não acredito. É só ir lá no porão então. Calma aí. Primeiro dá uma olhadinha aqui né. Se ela não tá aqui. Outra coisa que eu precisava pegar. Essa chave que fica embaixo do tapete. Porque normalmente o porão tá trancado né. Normalmente. Oxe. Então vamos ver se é com essa chave verde aqui. Tomara que seja. Senão vou ter que procurar outra chave. Vamos ver. Nossa. Uma vermelha e uma... Ah não. Não pode ser essa né. Não. Eu vou ter que pegar um machado. Será que não tem aqui? Machado. Sei lá. Martelo. Qualquer coisa. Isso aqui eu acho que dá hein. Isso aqui eu não lembro na verdade se dá. Vamos tentar. Vamos tentar. Calma aí. Eu não sei se dá pra abrir com isso aqui não. Mas acho que não. Deixa eu ver. Não. Não dá. Ah é. Vou ter que ir lá pegar a chave. Vixe. Sempre atenta né. Porque dá um medo viu. Quando a gente não sabe onde a professora tá. Dá um medo mesmo viu. Aqui. Vamos correr. Vamos correr. O problema. É que... Calma aí. Eu já usei o pé de cabra. Cara. Tem que ser esse negócio aqui ó. Que abre. Esse aqui abre. Boa. Agora sim. Agora dá pra gente abrir lá o porão. E... Pra gente... O problema vai ser quando a gente tiver que ir pra sala. Deixa eu ver se ela tá ali. Nossa. Eu não vi a professora ainda gente. Tô ficando com medo. Pra onde será que ela foi? Nossa. Só falta ela tá no porão. Ai. Ai. Ela tá ali. Ela tá ali. Ela tá ali e tá vindo. Só porque eu tava vindo por esse lado. Ai não. Tá. Já que ela tá aqui por fora. Eu vou aproveitar pra vir por dentro então. Hum. Vou vir por dentro. Aqui galera. Olha só. Ó. Corre. Ai. Eita. Buguei. Tá bugado. Ai. Cadê a caixa? Cadê a caixa? Aqui. Essa caixa aqui. Hum. Deixa eu pegar de volta meu negócio. Aqui. Pega de volta isso aqui. E deixa a chave. Calma aí. Agora. Calma aí gente. Que eu tenho que tomar muito cuidado. Essa hora aqui é complicada. Tira o negócio. Coloca bom. Coloca aqui. Pinta. E agora corre. Não pode ligar. Porque se eu ligar. É aí que o negócio pega. O bicho pega. Acho que eu consegui gente. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu tava comemorando cedo demais mesmo. Viu? Eu tava comemorando cedo demais. Viu? Ai caramba. Agora tá trancado ali gente. Ferrou. 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 Ah não. Consegui. Corre. 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 Sai daqui. Sai daqui. Nossa. Foi por muito pouco gente. Agora eu consegui hein. Nossa. Ufa. Eu consegui escapar dela hein. Nossa. Ufa. Lembrando galera. Que é tudo uma brincadeira. Não trocam os professores de vocês. Tá bom? É só um joguinho. É só pra gente se divertir. Mas respeitem os mais velhos. Respeitem os mais velhos. Respeitem os professores de vocês. Tá bom? Então olha só. É agora. Ela vai mostrar a árvore de natal lá pro namorado dela. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ó. É agora. É agora. Aí ela vai e liga. 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 Ligou. Explodiu. É agora. Olha lá. Explodiu. É isso gente. Nossa. Consegui. Vamos tentar fazer mais uma. Vamos fazer mais uma. Vai. Vamos fazer uma mais simplesinha. Essa aqui ela é difícil. É porque eu já sabia como fazer né. Mas. Vamos ver. Tem aqui. Essa aqui. Da. Pode ser essa aqui. Vai. Da banheira. Vamos jogar um negócio na banheira. Difícil essa hein. Tem que jogar a gelatina na banheira. Só que eu acho que tem que fazer alguma coisa que eu não lembro. Tá. A gelatina tá no. Ai. Deixa eu desativar. Nossa. Já tava indo lá. Mas tudo bem. A gelatina. Tem alguma coisa que tem que fazer que eu não lembro. Ah. Jogar espuma. É. Ah. É. Jogar espuma pra ela não ver que é gelatina. Tá. Corre. Então vamos lá. Vamos correr. Pegar a gelatina no banheiro. Isso. 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 Aqui. A gente pega. Se eu não me engano. Fica aqui ó. Não. 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 Ai. Ai. Aqui. Boa. Pega a gelatina. Agora a gente vaza daqui. Vai bora. Ai. 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 Eu vou sair por aqui. É por aqui? É aqui. Tá trancado. Ferrou. Nossa. Me dei mal agora hein. Agora eu me dei mal. Pra que lado ela vai vir gente? Ai. 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 Que difícil. Onde será que ela tá? Não tô vendo. Mas tá. Tô correndo só. Não sei pra onde ela foi. Tá. Agora. A gente tem que pegar. O... Como é que é o nome? Aqui ó. Aqui o pé de cabra. Subir lá. No banheiro. Isso aí. Vamos subir. E ai. A gente tem que jogar o negócio na... Na banheiro. E jogar a espuma por cima. Pra ela não ver. Isso aí. Ai. Quase que buga o negócio aqui né. Ai. É complicado. Ai. Ela tá ali. Ai. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Rápido. Rápido. Onde é o banheiro? Banheiro é aqui né. Banheiro é aqui. Aqui. Joga o negócio. Abre. Joga o negócio. Agora. Espuma. Espuma. Aqui. Como é que é o nome do negócio? Aqui. Esse. Acho que é esse. Tá. É esse mesmo. Consegui. Vamos correr só. Vou sair pela porta da frente que eu não tô vendo ela por aqui não gente. Acho que dá. Esquece. Ela tá ali. Ai. Meu Deus. Ela tá ali fora. Mas calma. É só a gente sair por trás. Nossa. Não dá. Ai. Não acredito. Ai. Ai. Não. Não acredito gente. Ai. Ai. Ela me viu. Ela me viu gente. Ela me viu. Ai. E agora? E agora? Agora eu tenho que dar a volta. Vim aqui ó. Ali. 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 Vai. Vai. Ela tá atrás de mim. Ela tá atrás de mim. Minha energia vai acabar. Corre. 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 Ai. Nossa. Acho que eu tinha mais. Ai. Tchau professora. Vai embora. Vai embora. Que agora eu já tô do lado de fora. Você não pode me pegar. Tchau. Pronto. Vai lá. Vai lá no seu. No seu chuveirinho. Não. Na sua banheirinha. Ai. Consegui mais uma gente. Essa aqui. Foi até que tranquila. Não. Não olhar. Onde a professora tá. Gostei. Gostei. Então é isso. Já vou falando aqui. Deixa o like. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram. Beleza. O Instagram tá aí na descrição. Corre lá e me segue. Tá bom. E é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos só esperar ela aqui. Subir. Ir no banheiro. Tomar banho. Tudo mais. Pra eu terminar o vídeo. Tá bom. Mas é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Não trolem os professores de vocês. Respeitem que eles são muito importantes pra nossa vida. Tá bom. Só um joguinho. Só uma brincadeira. Tá. Então é isso. Vamos esperar a professora. Hum hum hum. Não aguento mais. O ruim é que também não dá pra gente saber se ela tá chegando né. Porque a gente fica esperando. 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 E aí a gente também não sabe se ela tá chegando galera. Esse que é o pior. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. É agora. Não é agora. Aí vai. Agora eu vou ligar a câmera. Ah ela tá chegando. Pronto. Pronto. Então é isso. Olha lá. Ela vai entrar na piscina. Na banheira. A banheira tá cheia de espuma. Não dá pra ver que tem slime. E agora só ficou grudada na banheira. Ai ai. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Falou e tchau. Seguinte galerinha. Meu nome é Julia. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui no jogo da professora malvada. E galera. No vídeo de hoje iremos falar sobre uma coisa muito legal. Só que antes de começar o vídeo eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal. Deixa eu pensar antes de eu beber a água do like. Exatamente. Minha água do like tá aqui. Então se prepara pra deixar o like e se inscrever em 3, em 2, em 1 e valendo. Vai corre. Acabou o tempo. Você conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários. Mas só pode comentar quem realmente cumpriu o desafio hein. Eu tô de olho. Seguinte gente. No vídeo de hoje iremos fazer uma coisa muito, mas muito top mesmo. Gente. A gente vai conversar sobre várias coisas que poderiam ter aqui na casa da professora malvada. Que vocês comentaram aí né. E hoje eu vim falar com vocês gente. Pois é galera. Eu fiz um vídeo falando de um cofre secreto aqui. E vocês comentaram várias coisas muito legais aqui. Que poderiam ter na casa da professora malvada. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então seguinte gente. Vamos lá. Porque vocês sempre falam de passagem secreta. Vocês sempre falam de que mais? Que mais? É base secreta e tudo mais. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre a primeira coisa. Que eu acho que deveria ter na casa da professora malvada. E muita gente comentou também. Que é uma passagem secreta no armário para outro lugar né. Então. Quer ver se a gente entrasse em algum armário. Ah galera. Uma coisa que vocês tinham falado. É que tinha um negócio aqui. Se eu não me engano. Era nesse quarto. Que meio que parece um cofre. Tá vendo? Olha só. Acho que era isso aqui. Olha que da hora. Parece um cofre mesmo gente. Muito legal. Isso é uma das coisas ó. Muito legal. Mas é do móvel né. Mas olha como é diferente assim. Parece até meio dourado. Sei lá. É muito diferente. Né. É uma coisa a se reparar. Bem interessante né. E a outra coisa que vocês tinham falado. Era do armário. Então. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui nos armários da professora. Tá vendo? Imagina se tivesse um armário tipo de narnia aqui. E a gente fosse para outro quarto. Em outro lugar. Mas passar a secreta dentro do armário. Ia ser muito legal também galera. Uma coisa que a gente também pode passar pelas janelas aqui né. Olha só. Tem muito armário. Para que que tem tanto armário aqui professora? Por que que? Vai que exagero. Ia. Acho que ela tá no andar de cima. Eu vou é sair daqui. Eu vou é sair daqui gente. Isso sim meu. Não. Vou sair daqui. Porque a professora é maluca. Mas enfim. Então. Uma outra coisa que eu pensei. É um elevador. Imagina. Se tivesse um elevador. Na casa da professora malvada. Sério. Ia ser muito maluco gente. Inclusive. Que isso. Sério. Isso aqui é tipo um negócio de lenha. Sei lá o que. Isso aqui poderia ser alguma coisa também hein. Ó. Eu quero saber a opinião de vocês. Porque eu adoro quando a gente fica conversando sobre esse jogo. Então. Comentem aí a ideia de vocês. De lugar. De coisa aqui. Na casa da professora malvada. Enfim. Ou até. Ou até. É. Não precisa ser na casa. Pode ser aqui ó. Fora da casa. Vamos dar uma olhadinha aqui na rua galera. Pra ver se a gente encontra alguma coisa. Tipo. Aqui só tem latas de lixo. Uma caixa de correio. Um banco. Bem que poderia tipo. Ter algum buraco assim. Tipo. Um bueiro. Alguma coisa assim né. Ia ser legal. E aqui tem uma parede invisível. Tem uma parede invisível galera. Não sei porque que tem uma parede invisível. Mas tem. Enfim. Então a gente falou. Do cofre né. Tem o cofre. Aquele negócio parece um cofre. Tem também. A passagem secreta no armário. Tem também o elevador. Poderia ter um elevador. Ligando os dois andares. E até o porão. Tem aqueles elevadores de casa. Que são um pouquinho mais simples. Se eu não me engano. Naquelas casas dos Estados Unidos. Tem umas casas assim. Se eu não me engano tem. Mas são os elevadores um pouquinho mais simples né. Enfim. Mas seria legal também. Muito top. Ó. Vamos dar uma olhadinha no porão. Ou. No porão deveria ter alguma coisa escondida assim. Tipo. Algum precioso. Olha essa caixa galera. Dá só uma olhada. Essa caixa poderia ser tipo um tesouro também. Imagina se tivesse com abrir. Alguma coisa assim. Eu acho que eles deveriam explorar mais essas coisas assim. De poder abrir. E explorar. Ah. E essa porta aqui. Essa porta aqui. Que tá fazendo aqui. Que não abre. Uma porta que não abre. Uma porta secreta ó. Tá vendo. Tem uma porta secreta que não abre. Que não dá nem sinal de vida. Tem esses baús aqui. Muito malucos. Que parecem tesouros. Tem muita coisa. Também uma velharia aqui. Que meu Deus do céu. Hein professora amada. Ah. Sempre bom. Sempre bom. Sempre bom. Sempre bom saber que isso aqui é falso. Tô dentro do baú galera. Nossa. Descobri um bug sem querer aqui. Isso aqui dá pra atravessar. Nossa. Isso aqui dá pra atravessar. Essas caixas aqui. Dá pra atravessar. Nossa. Que maluco. Nossa. Ela tava ali. Eu nem vi. Eu nem percebi. Ela poderia ter me visto fácil agora. Caramba gente. Que maluquice. Isso aqui dá pra atravessar. Sério. Por essa eu não esperava. Deixa eu ver se isso aqui dá. Não. Isso aqui não dá. Tá vendo gente. É só aquele lá mesmo. Aqui tem outra porta secreta hein. Ó. Aqui tem outra porta secreta. E dá pra ver alguma coisa daqui hein. Olha. Gente. Não acredito. Nossa. Que maluco gente. Sério. Eu não sabia disso. Mas tudo bem. E aqui. Nós conseguimos atravessar. Meu. Do nada né. Do nada. Isso aqui dá pra atravessar. Mas tudo bem. Nossa. A gente descobre cada coisa. Do nada assim. Nesse jogo. É cada vez pior. Se vocês souberem de outras coisas malucas assim. Comentem hein. Eu quero muitos comentários nesse vídeo. Enfim gente. Pra finalizar. Eu vou lá no andar de cima da casa. Pra gente dar uma olhada naquela passagem secreta né. E também. Mais uma olhadinha naqueles quartos bagunçados da professora. Porque a professora é muito bagunceira. A professora é muito bagunceira. Viu. Se eu não me engano é aqui. Aqui. Aqui já dá pra passar. Não. Aqui não dá pra passar. Tem que pegar a escada. Tem que pegar a escada. Me confundi agora galera. Tem que pegar a escada. Colocar a escada aqui. Vamos lá. Vamos passar aqui na passagem secreta. Ó. Pronto. Ih. Não passei. Não passei. Deixa eu subir de novo. Que eu caia. Porque o chão é falso gente. Tem que ser muito rápido. Calma. Assim. Aqui. Tem que vir aqui pro... Ai. Errei de novo. Que agonia. A escada vai cair. A escada vai cair. A escada quase caiu. Mas tá recuperada. Sobe. Sobe. Nossa. Tô sem energia. Tá aqui. Pronto. Consegui pisar. Tá vendo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pra ver se encontra mais alguma coisa. Essa passagem secreta. Quem não viu. Eu já mostrei aqui no canal. Mas não. Não tem nada. Deixa eu dar uma olhadinha nesses quartos bagunçados. Aqui não dá pra sair né. É sempre assim. Pronto. Aqui dá. O chão é falso aqui. Ó. A professora não guarda nada de secreto aqui nessa casa também hein. Deveria. Na verdade tem. Na verdade toda hora a gente acha uma coisa esquisita né. Isso aí eu não posso reclamar. É gente. Então é isso né. No caso. A coisa mais estranha que tem. Mais parecida com o cofre é isso aqui. Mas eles deveriam colocar. Ó. Isso aqui. Tá vendo? Mas eles deveriam colocar essas coisas que eu falei. O elevador. O cofre secreto. Que mais? O cofre secreto. O... O cofre. E também as passagens secretas legais. Nossa. Além dos negócios bugados né. Que a gente consegue atravessar. Mas enfim galera. Se você gostou do vídeo não esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Comenta aí embaixo aí o que você achou. Comenta a sua opinião sobre o que deveria ter. E se você já achou mais alguma coisa esquisita aqui nessa casa. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Valeu. Falou e tchau. Seguinte galerinha. Meu nome é Julia. E sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui no jogo da professora malvada. E galera. No vídeo de hoje. Irei virar a professora malvada por um dia. Exatamente. Estou jogando aqui no modo multiplayer. Que eu posso ser a professora malvada. Então vou trocar de corpo com ela. E vai ser muito divertido. Então vamos lá. Seguinte gente. Antes de começar o vídeo. Não esquece de deixar o like. Que é muito importante. Então deixa o like. Se inscreve no canal. Antes que você esqueça. Tá. E daí se você fizer isso. Comenta a palavra secreta desse vídeo. Que vai ser corpo. Exatamente. Corpo é a palavra secreta. Comenta que eu vou dar um coraçãozinho nos comentários. Porque hoje. Iremos trocar de corpo com a professora malvada. Depende né. Porque tem hora que é. É. Que é a professora. E tem hora que a gente é criança mesmo. Mas vamos ver. Vamos torcer. Para ser a professora. Porque é muito divertido também. É bem legal jogar. Esse multiplayer. Apesar dele ser meio bugado. Né. É bem bugado na verdade. Mas é divertido. Vamos lá. Vamos esperar começar aqui. Que vai ficar emocionante esse negócio. Né. Se der certo. Que eu estou esperando. E não está indo. Né. Vamos lá meu filho. Estou. Então ultimamente. Rapidinho. E aí. Cadê. Oi. Olha lá. Vamos lá. Hum. Eu vou ser. É. Eu vou ser a criança dessa vez gente. Então vamos lá. Vamos roubar o presente da professora. Né. Que. Nós não sabemos o que tem nesse presente secreto. Mas. Tudo bem. Eu quero saber por que eu estou tão devagar. Ok. Onde que ela está. Ela está lá embaixo. Está correndo. Que é uma doida. Eu tenho que achar o presente. Vixe. Ela está vindo para cá. Oh. Essa professora está esperta hein. Essa professora está esperta hein. Desceu. É. Subiu de novo. Tá. Menos mal. Subiu de novo. Enquanto isso. Nós procuramos. Puts. Ela está lá em cima o presente. Está. Justamente lá em cima. Deu ruim. Cadê? Ela está correndo para onde? Não estou entendendo nada. Eu vou é correr para cá. Porque o presente está aqui. Não é? Não é aqui que está? Ali. Boa. Ok. Agora vamos descer. Será que ela. Eita. Buguei. Buguei. Ela vai descer também? Será que ela vai descer ou não? Não. Vamos sair da casa. Rápido. Não. Não desceu. Melhor ainda. Corre. 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 Consegui. Vai. Vamos lá. Eu ganhei várias moedas. Isso é bom. E agora vamos ver. De novo. Eu vou ser a criança. Não acredito. Não. Eu quero trocar de corpo com a professora. Que é mais legal. Mas vamos lá. De qualquer jeito. Vamos pegar o presente de novo. Cadê a câmera? Não pode deixar. Será que o presente fica no mesmo lugar? Gente. Sempre. Eis a pergunta. Eis a questão. Deixa eu ver. É. Não tá aqui no mesmo lugar não. O presente não tá no mesmo lugar não. Então vamos ver aqui onde que tá. Vixe. Vou deixar a professora me pegar. Deixa eu deixar ela me pegar. Tá. Eu quero ver se na próxima eu viro a professora. Ah. De novo. Fazer o que? Agora eu vou ter que ganhar. Porque senão eu vou perder moeda, gente. Ai. Tudo bem. Tudo bem. Tranquilo. Vamos lá. Vamos procurar esse presente. Não faço ideia de onde esteja. E por que ela já tá correndo? Ô. Calma lá. Calma lá, minha filha. Ih. Já tá vindo aqui na cozinha. Não. 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 Sai. Sai. Vou subir pra andar de cima. Ixi. Tá subindo também. Tá aqui o presente. Onde que tá esse presente? Ai. Será que ela tá vindo pra cá? Onde que tá esse presente, hein? Hum. Eu quero saber onde que tá o presente. Que eu não sei. Não sei onde tá o presente. Será que tá lá naquele mesmo quarto? Certo? A professora começa a correr do nada. Ela me dá um susto, gente. Parece que ela tá correndo o tempo inteiro atrás de mim. Tá. Por enquanto nada. Até agora nada desse negócio. Já achei. Já vi onde que tá. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Vamos aproveitar pra descer então, hein. Vamos aproveitar pra descer então. Já vi onde que tá. Já vi onde que tá. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar esse presente aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Não. Nesse quarto aqui, ó. Tá aqui. Eu vi. Eu tinha visto. Não. Tô ficando doida. Eu jurava que eu tinha visto aqui, gente. Ah. Ah. Não sei onde que tá. Tô brava. Tô brava. Na cozinha não tá, né? Ok. Nós procuramos na casa inteira? Não lembro. Hum. Até agora eu não vi esse presente não. Não quero mais não. Achei. Ah. Era nesse quartinho. Doida. Tô doida. Era nesse quartinho. Deixa eu escapar agora. Escapar por aqui. Ainda bem que ela tava correndo no andar de cima. Igual uma maluca. Mas enfim. Eu não vou dar rematch. Porque senão vai... É. Vai ser o mesmo negócio lá. Eu vou ser a criança de novo. Então eu vou sair. Aí. Beleza. Vou sair e vou começar de novo. É bom. Isso aí é mal bom pra ganhar moeda, gente. Tudo bem que eu demorei 10 anos pra conseguir achar o presente, né? Mas ó. Vamos ver se agora nós seremos a professora malvada. Eu acho que sim, hein? Não sou. Não acredito. Ah, não. Não tô nem aí. Vou sair e entrar de novo. Porque eu quero ser a professora. Eu quero trocar de corpo com a professora, meu. Não quero ser... Não quero ser a criança, não. A criança eu já fui. Seguinte. Agora sim eu vou ser a professora. E agora vai ficar mais legal. Alguém tá tentando entrar na casa. Então vamos ver e tentar pegar o menino. Será que aparece câmera também? Vamos ver se aparece câmera. Hum... Será? Aparece câmera também... Aparece câmera também, galera. Ai, eu ainda tô indo pro lado errado. Ó lá. Ó o menino correndo. Ó o menino correndo. Não. Ô, ô, ô. Já peguei? Vou dar o rematch. Dei aí. Vamos de novo, né? E eu vou ser a professora de novo. Ai, gente. É muito bugado, sério. Mas é engraçado. Gostei. Ô, vocês viram? Isso é o jeito mais fácil de conseguir dinheiro nesse jogo. Porque, meu... Sério. Ó lá. Mostra a câmera. Não tinha que ter câmera. Tinha que ser sim câmera. Ó lá. Ele tá correndo pra que lado? Tá bugado. Eu acho que isso aqui não é uma pessoa. Isso aqui deve ser um bote. Alguma coisa assim. Ó lá o menino. Ó lá o menino. Vem cá. Pode vir, meu filho. Ó, ele ainda tá tentando correr de mim. Deixa eu ver. Tudo bom? Ô, 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 ô. Seu travado. Seu travado. Seu travado. Seu travado. Vou de novo. Vou de novo. Tô nem aí. E eu vou ser de novo professora. Muito travado. Vocês viram? Por que que eu tô travado nesse jogo? Ai. Muito bom. Tá. Ó lá. Vamos ver. Ó, de novo. Apareceu a câmera. Vamos lá. Ó. E o pior é que aparece a câmera pro bonequinho também. Mas eu acho que é um bote, gente. Não é uma pessoa real controlando. Não é possível que alguém seja tão ruim no jogo. Não é possível. Eu consegui achar o presente todas as vezes. Até na vez que eu não tava conseguindo achar o presente. Ixi, ele tá correndo pra... Ó, agora ele tá correndo de verdade, hein. Opa. Vem cá, ô meu filho. Vem cá. Vem aqui, meu filho. Vem, vem. Ih. Ai. 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 Fui zoar. Fui zoar. Fui zoar. Peguei. Peguei com o presente na mão. Agora... Ó, agora eu fiquei com medinho. Fiquei com medinho, gente. Não vou mentir, não. Caramba. Ele pegou o presente dessa vez. É só guardar caixão. Se ele for pegar o presente, eu fico na frente da porta. Que aí não tem como fugir. É... É uma boa. Ah... A pessoa saiu. Desistiu. Acredito. Ah... Tá... Tá... Tá de novo? Ah, ele vai pro menu. Vai pro menu. Será que agora você... O... O aluno ou a professora de novo? Vamos ver. Foi pro menu, gente. Ah, fi. Ah... É difícil. É mais difícil ser a professora. Normalmente cai o... O aluno. Enfim. Cansei de ser aluna. Cansei. Porque... Esse negócio aqui... Fica me trolando. Tá me trolando também. Eu sei que eu adoro trollar nesse jogo. Mas agora quem tá me trolando é o jogo. Então, gente. Seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sino das notificações. Me segue no Instagram e no TikTok que tá aí na descrição. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. E agora, só porque eu falei, não tem câmera. Tá vendo? Ó. Cadê a câmera? Cadê? Não sei onde tá a professora. Mas, enfim. Ah. Eu já peguei o presente. Então, é isso. Que importa. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Comenta aí o que mais eu posso trazer de professora malvada. E é isso. Valeu. Falou. Tchau. Seguinte, galerinha. Meu nome é Julia. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, estou aqui com o jogo da professora malvada. E, galera, no vídeo de hoje eu trouxe aqui um detector de mentiras no meu celular. E a gente vai fazer uma coisa muito, mas muito legal. A gente vai ver. Ó. O que é verdade e o que é mentira aqui no jogo da professora malvada vai ser muito divertido. Vamos analisar tudo aqui usando esse aplicativo muito top. Só que antes eu vou perguntar pra ele se vocês vão ter que deixar like e se inscrever no canal. Então, ó. Se ele falar que sim, vocês tem que fazer isso. Então fique esperto. Vai. Vamos lá. Ó. Eu vou colocar um lugar aí na tela. Então vocês já devem estar vendo. Mas vou mexer aqui no meu celular. Então eu vou perguntar. É verdade que o pessoal vai deixar o like e se inscrever? Agora coloca o dedo. Verdade. E, galera, vocês vão ter que deixar o like e se inscrever no canal. Tá bom? Então façam isso, tá? Que é muito importante. Agora sim, vamos começar. Vamos questionar tudo aqui no jogo da professora malvada que vai ser muito divertido. Então vamos ver. Vamos ver. Eu entrei em qualquer missão, tá? Entrei nessa aqui do morcego. Olha lá. Entrei lá do morcego. Então, vamos lá, galera. A primeira pergunta que eu vou fazer para a professora malvada é... Hum... Deixa eu ver. Hum... Vou perguntar se ela é malvada mesmo. Vou perguntar. Então, detector de mentiras. A professora malvada é malvada ou não é? Vamos ver... Hum... Verdadeiro. Ela é malvada. Meu Deus do céu. Tá. Então, isso pelo menos tá certo, né? Que todo mundo sabe que ela é malvada mesmo, né? Então, a gente já tá vendo aqui que o negócio tá funcionando pelo menos aqui no jogo, né? É claro que é tudo uma brincadeira, né, galera? Não vai ser perfeito assim. Até porque é um aplicativo. Mas a gente se diverte do mesmo jeito. Então, vamos lá. Próxima pergunta que eu vou fazer aqui. Não, vou fazer se a professora é boazinha. Né? A professora malvada é boazinha? Vamos ver. Não! Falso! Então, é mentira! Isso é verdade. Isso é verdade. Que é mentira, no caso. É mentira que a professora malvada é boazinha. Agora, galera, sabe o que eu pensei? Olha só. Olhem só que tem, ó... Uma passagem secreta aqui na casa, né? Vocês sabem. Tem uma passagem secreta aqui, ó. Nessa parte aqui. Tá? Então, eu vou fazer a seguinte pergunta pra professora... Pra professora malvada, não. Pro detector de mentiras. Vou perguntar se tem uma passagem secreta na casa. Porque uma passagem secreta a gente sabe que tem. Mas vamos ver. Vai! Então, deixa eu ver. Tem uma passagem secreta na casa da professora malvada? Vamos ver. Tá analisando o... Verdade! Então, tá. Tem uma passagem secreta na casa da professora malvada. Até aí é verdade. Agora, vamos perguntar se tem outra passagem secreta na casa da professora. Vixe! Ela me viu de cima do telhado, professora! Poxa vida, meu! Vou perguntar se tem outra passagem secreta em cima... Né? Aqui em cima não. Na casa da professora, né? Porque aí... Peraí. Primeiro eu vou sair daqui. Eu não vou sair da casa. Porque ela tá mexendo o saco. Porque aí a gente consegue descobrir se tem ou não, né? Então, vamos ver. Vai! Tem outra passagem secreta na casa da professora malvada? Vamos ver... Será? Será? Vixe, galera! Verdadeiro! Não acredito! Não acredito! Deu verdadeiro! E agora? E agora? E agora? Tem outra passagem secreta na casa da professora, gente! Não acredito! Tá, então realmente temos outra passagem secreta. Ah, a professora tá com frio ali se esquentando na lareira. Deixa eu perguntar se tem um cofre na casa da professora malvada. Será? Será que tem um cofre? O problema é que eu não sei onde fica essa outra passagem secreta, né gente? Será que tem mesmo? Não sei! Vocês sabem se tem outra passagem secreta? Comentem aí, porque... Sei lá, vai que o detector tá certo mesmo. Aí deu ruim! Aí deu ruim! Mas deixa eu ver aqui... Hum... A professora malvada tem um cofre secreto? Vamos ver... Deixa eu ver... Tem um cofre secreto? Como assim, gente? Como assim? Não acredito! Não é possível! A professora malvada tem um cofre secreto! Nossa, e agora? O que que a gente vai fazer? Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! A gente não sabe onde é! Sabe se tem um cofre secreto na casa da professora? Porque eu não sei não, viu? Eu nunca vi, gente! Eu nunca vi mesmo! Mas tudo bem! Já sei! Já sei! Essa trollagem é do morcego, né? Então eu vou fazer a seguinte pergunta! Vou perguntar se... Se... A professora malvada tem medo de morcego! E aí a gente vê... Na missão celular vai ficar com medo de morcego! Então vai! A professora malvada tem medo de morcego! Deixa eu ver... Vixe! Verdadeiro! Verdadeiro! A professora malvada tem medo de morcego! Então vamos ver se é verdade mesmo esse negócio! Vixe! Pior que eu tenho que pegar... O que que eu tenho que fazer nessa missão? O que que eu tenho que fazer nessa missão? Se eu não me engano... Pegar... A gaiola, né? A gaiolinha... Que fica lá no porão? Não! Não fica no porão! Fica no andar de cima! Naquela sala! Lá do andar de cima! Então tá! Vamos ver se ela vai ficar com medo do morcego! Porque eu acho que vai, hein? Porque ela... Nessa... Nessa missão ela... Faz um negócio muito... Muito louco! Com o namorado! Ah! Depois a gente pode perguntar... Galera! Do namorado da professora! Verdade! Vamos fazer essas perguntas também! Se a professora malvada... Gosta do namorado... Não! Se o namorado da professora gosta dela! Imagina se ele não gosta... É aqui! Vixe! Acho que não é aqui não! Tô confundindo a missão! Acho que eu tô confundindo! Vou ter que ir lá no porão mesmo então! Acho que eu confundi a missão mesmo galera! Ah! Se eu não me engano... Fica... Lá embaixo então! Caramba! Tô ficando doida! Esqueci onde que é! Calma! Vamos ver! Cadê? Cadê? Caramba! Esqueci onde que tá! Onde que tá? Tá num quarto lá em cima então! Verdade! Hoje... Hoje eu tô... Tô confusa gente! Não acredito que eu esqueci! Acho que eu já fiz essa missão umas duas vezes! Hum... Tá! Então vai! Vamos lá no andar de cima! Então por enquanto eu vou fazer uma pergunta! Mas é que eu tenho que parar pra colocar o meu dedo! Então calma! Não! Vamos subindo! Vamos subindo! Vou aproveitar que ela tá lá em cima! Aí eu vou subir! Ó! Daqui a pouco ela desce! Quando ela descer a gente vai lá e pega a gaiolinha! Então... Ok! Vou ficar aqui! Então vai! A próxima pergunta é... O namorado da professora gosta dela? Vamos ver! Não gosta! Ih! A professora se deu mal! Se deu mal! Mas eu acho que é o contrário! Porque na verdade é ela que fica meio brava com ele né gente! Não é ele que não gosta dela! Infelizmente! Mas tudo bem! Acontece! Vixe! Ela bugou lá no banheiro! Que ótimo! Ótimo! Ainda bem que ela bugou! Porque é a nossa chance de ir lá pegar o negócio! Cadê? 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 Onde que fica? Meu Deus! Eu sempre confundo gente! Não é possível! Hoje eu... Hoje tá difícil! Aqui! Tem que tomar cuidado que ela tá por aqui! Isso sim! Aqui! Boa! Peguei a gaiola! Agora vamos descer! Ela tá... Ela tá na... Ela tá bugada no banheiro né? Ok! Tranquilo! Até aí tranquilo! Deixa eu ligar o fogão aqui pra soltar os... Agora ela desbugou! Ok! Agora é só pegar os morcegos! Eu desliguei o fogão! Deixa eu desligar esse fogão daqui! Porque senão... Ixi! Ela tá vindo! Ixi! Ela tá vindo! Corre! Corre! Ah! Eu joguei! Eu joguei! Gente! Eu joguei o negócio no chão! Não acredito! Acredito que eu joguei no chão! Eu joguei... Eu joguei no chão! Apertei o botão errado! É! Ai ai! Calma! Deixa ela sair de perto! Aí! Peguei! Boa! Ótimo! Ótimo! Ela tá saindo? Não! Ela subiu de novo! Então é a nossa chance de ir lá no telhado... Ir lá no telhado e ver se a professora vai ficar com medo dos morcegos! Porque ai a gente vai confirmar aqui esse detector de mentiras! Enquanto isso deixa eu pensar em outra pergunta! Aparentemente agora a gente sabe que tem uma passagem secreta né? Meu Deus! Uma passagem secreta! Nova! Que a gente não sabe ainda mas vamos descobrir aonde! E um cofre secreto aqui na casa da professora né? Que esquisito isso aqui! Mas enfim! Deixa eu pensar! Hum... Já sei! Já sei! Vamos ver! Aqui! A professora malvada é uma boa professora! Vamos ver! Vamos ver! Não é uma boa professora! Ihhh! Essa todo mundo já imaginava né? Sinto muito professora mas você não é uma boa professora porque você é muito malvada! Pronto! Então! Não! A professora malvada não é legal! E nem boa professora! Mas enfim! Vamos subir aqui! Ihhh! Pior que ela está justamente no lugar que eu preciso ir! Aí que é bom mesmo! Viu? Eu estou tendo que vir pela janela! Ihhh! Ela está vindo aqui! Ah! Vai para o outro lado! Isso! Ainda bem que ela virou bem na hora gente! Ok! Deixa ela sair! E aí é a nossa chance! Hehehe! Vai dar certo! Vai dar certo! Ok! Ela está subindo! Vamos aproveitar que ela está subindo! E aí agora eu abro! Coloco os morcegos para a gente fazer o teste final! Troca! E fecha! O problema é que ela vem muito rápido! Ela vai me ver de novo! Ai não viu! Não viu! Ai boa! Agora deu! Vamos ver! É agora! A professora malvada vai ficar com medo dos morcegos! Ihhh! Olha lá! Saiu correndo! Ela foi trolar o namorado dela! E agora ela ficou com medo dos morcegos! Até eu ia ficar né! Mas enfim! Então é isso! Espero que vocês tenham gostado do detector de mentiras aqui! Foi tudo uma brincadeira mas eu gostei bastante! Foi bem divertido! Então é isso! Muito obrigada a todo mundo que assistiu! Deixa o like! Se inscreve! Ativa o sininho! Me segue no Instagram e no TikTok que está aí na descrição! E é isso! Valeu! Falou e tchau! 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 Tchau!